Essa reunião se destina a debater as condições de trabalho dos servidores e terceirizados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, tendo em vista as denúncias de abuso de poder e perseguição política apresentadas pelos funcionários a receber, discutir e a votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados. Projeto de lei 2544-2021, 66-2023, no primeiro turno, 3.715, 3.838-2022, e 435-437-2023, em turno único, do deputado Betão. Projeto de lei, números 1.393, de 2020, no primeiro turno, e 1.765-579-2023, em turno único, do deputado Celinho, do Cintro Ocel. Projeto de lei, número 2.435-2021, 3.728-3.908-2022, em turno único, da deputada Nayara Rocha. Nesse momento, nós passamos a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E quero convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido Dalva Estela Leite do Nascimento, que é assessora da superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, representando Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, da MT. Bom dia, Dalva, obrigado pela sua presença. Também, bom dia, Adolfo Vieira Salles, gerente de Saúde e Segurança do Trabalhador, representando Renata Ferreira Lely Dias, que é presidente da Fundação Especial do Estado de Minas Gerais. Bom dia ao Adolfo, agradecendo a presença aqui da FEMIG. Neuza Freitas, diretora executiva do SIN de Saúde. Daniel Dias de Moura, que é conselheiro da OAB Minas Gerais e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Minas Gerais. Quero registrar a presença do doutor Daniel, de forma virtual, agora que eu vi aqui. Obrigado pela presença, doutor Daniel. Também, doutora Águida Helena Vieira, de forma virtual, delegada sindical da Base da Enfermagem do Hospital Regional Antônio Dias de Patos de Minas. Obrigado pela presença, de forma virtual. E também, Leny da Silva Romani Oliveira, diretora do SIN de Saúde e técnica de Enfermagem do Hospital Regional João Penido, de Juiz de Fora. A origem do requerimento para essa reunião, para essa audiência, partiram dos deputados Betão, presidente dessa comissão, e da deputada Macaia Varisso. Eu quero justificar aqui, pessoal, a ausência do deputado Betão, que se encontra com a coluna travada, fruto aí de algumas hernias de disco. Quem tem, sabe do que se trata. Mas eu também justifico para dizer que, da mesma forma que os senhores e as senhoras têm sido impactados com algumas pressões e algumas questões inerentes ao trabalho cotidiano, do dia a dia de vocês, não tem sido diferente aqui com alguns deputados que têm a justiça social, a causa do servidor público, a preocupação com cada um, cada uma de vocês e com as suas famílias. Aqui estão algumas pessoas que sabem que eu acompanho essa pauta da FEMIG desde o primeiro mês como deputado da legislatura passada. Sabemos tudo que vocês enfrentam. Temos a plena consciência de que o processo de sucateamento da instituição se deve a uma ideia privatista. E aqui, doutora Agda sabe muito bem do que eu estou falando, porque um dos primeiros hospitais da FEMIG impactados foi exatamente o Antônio Dias em Patos de Minas. E a estratégia de sucateamento, a estratégia privatista, ela sempre passa pela pressão em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras. E quando você tem, Neuza, sabe muito bem disso, um trabalhador desmotivado, a pessoa sofrendo pressão, assédio o tempo todo, consequentemente, o ambiente de trabalho, ele se torna um ambiente de trabalho pesado, maçante. E o fato de você ter a diminuição salarial, relacionada às perdas inflacionárias, a perda de direitos e, ao mesmo tempo, o exercício de perseguição cotidiana e diária, quem consegue atender bem o público? E aí, se cria um discurso fora, olha, os hospitais da FEMIG estão tendo um péssimo atendimento. E aí, esse péssimo atendimento se reflete aqui nessa casa com algumas proposições, olha, não tem jeito mais de ficar com a gestão pública da FEMIG, então nós temos que entregar para as organizações sociais. Então, eu entendo que tudo está diretamente ligado a uma estratégia minuciosa que, na verdade, estão fazendo um ctrl-c, ctrl-v, como fizeram em outros espaços, em outros lugares. Mas aqui, a pergunta que eu sempre faço nas nossas audiências quando se trata da FEMIG, e até esse exato momento, ninguém conseguiu me responder, onde o OS na saúde deu certo? Onde? Qual experiência? Eu estou levando para esse lado, porque, na verdade, nós vamos discutir aqui uma questão efetivamente ligada ao trabalho. E quando a gente fala disso, nós precisamos entender que tudo se encontra dentro de um escopo maior, que vem com a assinatura em 2016, vejam só, 2016 não é um ano qualquer, 2016 é um ano de mudanças estruturais na política brasileira. E o Brasil se torna signatário de uma proposta do Banco Mundial, que, entre outras coisas, fala nesse relatório, que era necessário você economizar em determinados setores e, principalmente, no serviço público. Começa ali, então, uma estratégia cotidiana, diária, de determinados meios de perseguição ao servidor público e, consequentemente, de culpar o servidor público pelos males econômicos do país, como se o serviço público, ele fosse o responsável pelos problemas econômicos. E aí a sociedade, inclusive, compra essa briga, porque você começa a falar assim, o problema está no servidor público e ganha muito. E é preciso sempre nós trazermos aqui, Adolfo e pessoal, um esclarecimento à população que nos assiste. Esclarecimento no sentido de que é mentira que o Brasil tem um grande número de servidores públicos. Os países mais desenvolvidos, que possuem um grande número de pessoas recebendo assistência social, sobretudo através da saúde, são os países escandinavos que possuem o maior índice de servidor público por habitante. Então, vamos a alguns dados para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. A Noruega tem um servidor público para nove habitantes. A Suécia tem um servidor público para 17 habitantes. O Canadá, que não é um país escandinavo, se encontra aqui no nosso continente, inclusive com a saúde 100% gratuita, tem um servidor público para cada 23 habitantes. No Brasil, nós temos um servidor público para cada 68 habitantes. Em Minas Gerais, nós temos um servidor público para 87 habitantes. Ou seja, Minas Gerais está fora da média brasileira, que consideravelmente é uma média ruim, se a gente comparar aos países mais desenvolvidos. Essa é uma primeira questão. Outra questão que a gente precisa também aqui entender é que nós já sabíamos disso, mas a pandemia trouxe à luz uma verdade. Nós não conseguiríamos passar por esse período tão complicado, onde no Brasil nós tivemos uma verdadeira tragédia humanitária, não fosse a existência do SUS, não fosse a existência do serviço público de saúde e, consequentemente, a existência dos servidores e servidoras que se encontram no serviço público de saúde. Poderia falar mais algumas coisas aqui, mas é preciso também situar aqueles que estão acompanhando nossa audiência, que essa audiência, ela também está acontecendo por conta da situação de greve da rede FEMIG, para apurar diversos casos de suspeita de perseguição, abuso de poder e assédio moral. Audiência pública, convocada então pelo deputado Betão, que tem recebido, através dessa comissão, uma série de denúncias. Temos aqui, por exemplo, a Águida, que está remotamente conosco, que é técnica de enfermagem do Hospital Regional Antônio Dias, em Pato de Minas. A Águida, que vai trazer aqui a sua situação, é concursada desde 2011. Foi exonerada duas vezes. Segundo a trabalhadora, a sua exoneração aconteceu por ela ter se filiado ao SIM de saúde. Abre aspas para a Águida. Abriram o processo administrativo disciplinar, alegando que eu estava com várias faltas injustificadas, mas tudo documentado e registrado. Temos aqui também uma fala do deputado Betão, que não está presente, mas eu gostaria de lembrar uma fala feita pelo presidente dessa comissão em uma reunião anterior. É vergonhoso o que esse governo faz com servidoras e servidores públicos. Esses ataques à saúde têm sido cada vez mais frequentes e descarados na atual gestão. E mudanças vieram por resolução. A Resolução 688-2022, que cria uma carga horária diferenciada para os trabalhadores com parentes com deficiência e necessidades especiais, que inclusive já foi revogado, de acordo aqui com a informação que a Neuza me trouxe antes da audiência. E a Resolução 10.730 desse ano, que trata da jornada de trabalho da categoria. Por isso, diz o deputado Betão, nosso mandato apoiou e continua apoiando a greve e a continuidade da mesma. Quero aqui também registrar o Sindicato de Saúde e outras entidades representativas que continuam na luta e o Sindicato de Saúde denunciando também o que aconteceu com os hospitais regionais de Patos de Minas, João Penido, que ficaram, estão sob constante ameaça das chamadas de organizações sociais. E, graças ao Sindicato de Saúde, a Steng, viu, Carlinhos aqui, e outros representantes, esses editais foram cancelados. No caso de Patos de Minas, especificamente, o processo de seleção pública foi suspenso por possíveis irregularidades e por falta de interesse. É importante falar que o certame não se tratava de uma avaliação de melhor preço. E, de acordo com os trabalhadores da região, era uma proposta dez vezes mais barata do que o normal. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. E aqui fica a minha gratidão em nome do deputado Betão, dos deputados dessa comissão. Eu não sou dessa comissão, sou da Comissão de Administração Pública e hoje presido a Comissão de Cultura, mas, em nome dessa comissão, em nome dos deputados do nosso bloco, Democracia e Luta, quero dizer para vocês, senhores e senhoras, trabalhadores da FEMIG, vocês não estão sós. Vocês não estão sós. Existem deputados aqui sensíveis à causa de vocês e que lutarão para que a Assembleia possa ser uma mediadora e que a gente chegue em uma solução. Nós estamos também com o plenário aberto. Então, de repente, aqui, eu vou precisar suspender a reunião para a gente ir lá, votar, e depois a gente retorna. Conto com a compreensão de vocês caso isso aconteça, tá bom? Nós estamos aqui concentrados nessa audiência, mas, ao mesmo tempo, também concentrados lá no plenário, que hoje terá uma das votações mais absurdas dos últimos tempos aqui na Assembleia Legislativa, que é o governo do Estado fazendo uma renúncia fiscal retroativa para privilegiar as locadoras de veículos e uma locadora que vocês conhecem muito bem, de um cidadão que vocês conhecem muito bem, desde 2017, 1 bilhão, 140 bilhões. E aí a gente fica esperando, Neuza. O momento em que o governo do Estado vai mandar para essa casa é porque já foi lido o regime de recuperação fiscal dizendo que não tem dinheiro. Essa é uma grande expectativa. Com a palavra, Neuza, por 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do senhor presidente, professor Cleito. Cumprimento toda a plenária, cumprimento os trabalhadores da saúde aqui presentes, e também os nossos companheiros, professor, que estão aí para colaborar conosco, que é o doutor Daniel, também o Sandro César, que é presidente da nossa confederação e também representando a CUT nacional, e assim como os demais, e os nossos trabalhadores que também estão acompanhando online, assim como a Águeda também, nossa grande companheira técnica de enfermagem. Bem, 10 minutos, como eu sempre digo, é um tempo muito pouco para nós falarmos da situação atual do Estado, principalmente num tema tão importante. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aqui a assessoria do Betão e da Macaé, que está aqui presente, professor, porque foram dois deputados que essa audiência pública foi construída em cima do diálogo e de um debate, até para entenderem a situação em que nós vivíamos aqui em Minas Gerais. Então, desde abril, né, nós estamos fazendo essa discussão, né, Denise? Colocando a situação da realidade do Estado, quando nós falamos de perseguição, assédio moral e abuso de poder. Porque se o governo do Estado ainda não entendeu, nós temos uma lei de abuso de poder nesse Estado. E quando nós vimos o governo usar a máquina do Estado para perseguir, ameaçar e coagir trabalhador, nos leva a uma grande preocupação. E até onde vai essa lei? Vou iniciar primeiramente, que foi um grande debate que hoje está gerando um problema muito grande dos trabalhadores, que são os processos administrativos. Esses processos administrativos que estão sendo abertos, professor Cleiton e demais, é claramente demonstrando que é com o intuito da exoneração do servidor público. Está claro isso. Não precisa ter muito para você caminhar para ter esse entendimento. Mas não é somente com o servidor. É um governo que ele já deixou claro que ele não gosta de servidor público, mesmo que ele não conhece serviço público, nem conhece servidor, e também não gosta de liderança sindical. Mas o governo tem que entender que ele não tem que gostar de nós, porque ele passa e nós continuamos. Já tivemos vários governos e a nossa linha de enfrentamento é a mesma. E o governo também tem que entender, professor e demais, que nós não somos funcionários do governo Zema, nós somos servidores públicos do Estado, nós não temos patrão. O governo Zema não é nosso patrão, ele é um gestor que está ocupando um cargo transitório. Então, isso tem que ficar muito claro, porque eu acho que quando ele assumiu o governo de Minas, ele não conhecia desses trâmites, mesmo porque ele não conhecia nem a FUNED. Então, eu acho muito difícil você dialogar com o governo que cai de paraquedas numa eleição, ganha uma eleição, mas ele não sabe o que é saúde. Porque se ele não conhece a FUNED, a maior fundação fabricante de medicamentos e vacinas da América Latina, muito menos ele vai conhecer a FEMIG, a maior fundação assistencial da América Latina. E essa fundação é composta de servidores públicos, concursados, que não têm o patrão na figura do governador Zema. Mas eu vou traçar aqui, professor, alguns casos que eu considero bastante grave. Posso começar por mim, mas vou citar outras lideranças e outros trabalhadores. Eu, como diretora executiva do Sindicato de Saúde, eu estou com cinco processos administrativos. Cinco. Isso sem contar os outros colegas meus, também diretores do sindicato. Esses cinco processos administrativos contra mim, nenhum tem relação com a minha função de servidora pública. Nenhuma. E o estatuto, ele é claro. Outra coisa, nenhum processo contra mim foi precedido de nenhuma sindicância, representante do Ministério do Trabalho. Nenhum foi precedido de nenhuma sindicância, conforme rege o próprio estatuto do servidor. Eu estive em reunião também, por duas vezes, com a comissão de trabalho, comissão sindical da OAB, e tudo isso foi muito bem explicado. Um dos processos, para vocês terem ideia, porque a intenção do governo Zema, né, Carlos, que o Carlos está aqui, ele não vai me deixar mentir, é extinguir, eliminar liderança sindical que o incomoda. Porque quem não incomoda, gente, está tranquilo, pode continuar sendo diretor do sindicato. Agora, se estiver incomodando, se tiver liderança e botar a gente para a rua, a proposta é eliminar. Um dos processos contra mim, professor Cleiton, é a famosa fura-fila, é a famosa fura-fila, que o governo abriu, claro que pactuado com alguns companheiros, né, Sumara? Nesse meu processo, professor Cleiton, para o senhor ter ideia, ele tem mais de mil páginas, mais de mil páginas, inclusive, a maioria, cópias repetidas de extratos de publicações da imprensa. Só que a imprensa me conhece. Esse processo veio exatamente em um momento da pandemia. Na mesma pandemia, professor Cleiton, que esse mesmo governo nunca respondeu a um ofício encaminhado por mim e pelo meu colega Gilberto Fragoso, que com o sindicato fechado, nós estávamos atendendo os trabalhadores, inclusive em prejuízo de fora, né, Leny? Patos de Minas. Uma vez eu cheguei em Patos de Minas, tinha uma determinação para me empreender, porque eu fui lá fazer um ato com os trabalhadores contra a privatização, que era a famosa organização social. Eu cheguei na porta do hospital, se não fossem os trabalhadores, tinha todo o batalhão da cidade para me empreender. Eu não entendi o porquê, porque eu fui lá simplesmente defender trabalhador. O mesmo processo, para o senhor ter ideia, eu nunca vi um processo tão recorde. Eu nunca vi. Sem nenhuma prova, não tem nenhuma prova. Várias testemunhas, a principal testemunha, o próprio diretor do hospital, que falou que quem mandou vacinar foi ele. Ele que decidiu vacinar todo mundo. Mas nenhuma prova foi considerada. A única prova considerada foi uma prova forjada e montada por aliado do governo, que nós já sabemos perfeitamente quem é e não precisa entrar no mérito. Diante disso tudo, foi aberto o inquérito criminal, que inclusive já está em fase final. Já repassei, inclusive, para o doutor Daniel. Esse inquérito criminal, ele foi a fundo. Eu não imaginei que a Polícia Civil tivesse tanta capacidade. Eu respeito a Polícia Civil, sempre respeitei, mas eu não imaginava que eles fossem capazes de chegar onde eles chegaram. Agora, eu também não sabia que o principal objetivo daquele processo é pelo fato do que ocorreu no dia da chegada das vacinas, no dia 18 de janeiro de 2021, que eu era a única que estava no aeroporto no dia da vacina e que não houve um ato de vacinação. Houve um show e nós sabemos quem vacinou. Eu sei quem vacinou. Ao mesmo tempo em que, professor Cleiton, incrivelmente, esse mesmo governo que diz que é fura-fila, um hospital como Júlia Kubitschek, por exemplo, com mil e poucos trabalhadores, uma lista duplicada, né, as vacinas foram todas duplicadas para o Júlio, e também, inclusive, vários vacinados dentro da própria sala do diretor do hospital, onde as vacinas dormiram, viu? Mas isso ninguém quis ouvir na CPI. Inclusive, ela estava escrita na CPI e retirada em último momento. Diante disso tudo, silenciou-se. Sabe por quê? Porque o governo, quando ele sabe o que está por trás de tudo, ele não sabe o que fazer, mas a própria justiça vai saber. Um outro processo, incrivelmente, é porque as páginas dos trabalhadores estão sendo invadidas. Páginas de Facebook. Tem uma trabalhadora aqui também que está processada, porque ela criticou o governo Zema. Ela criticou o ex-presidente da FEMIG, atual secretário de Saúde. Foi plintada, está plintando as páginas dos trabalhadores e abrindo processo. Isso é crime. O direito à livre comunicação, à liberdade de expressão, estamos sendo cerceados. Quer dizer, o servidor público não pode nem mesmo fazer a crítica. Um outro processo, deve ter os trabalhadores também envolvidos. Todos os trabalhadores que denunciaram a falta de energia e que colocam em risco mais de 11 horas sem luz em um hospital, colocam em risco a vida dos trabalhadores. E também os pacientes, inclusive entubados, porque estavam sem energia, claro, colocam em risco os respiradores. E quem estava pedindo socorro, que não tinha ninguém da gestão para responder e ajudar. Todos os trabalhadores que fizeram a denúncia foram processados. O outro, porque, segundo eles, a diretora do sindicato impediu a propaganda do governo dentro do hospital Júlia Kubitschek. A propaganda eram modelos contratados durante o momento da pandemia grave dentro do Júlia Kubitschek, com uma equipe de filmagem de vários caminhões, vans, mais de 20 modelos nesse dia. E pegando as roupas dos trabalhadores, os privativos e vestindo naquelas modelos, pegando inclusive os equipamentos de proteção individual, inclusive de doação, para se passarem por servidores do hospital. Para concluir? Isso. Então, diante disso... Só, Deusa, depois eu... São considerações iniciais e depois eu devolvo a palavra. Mas, diante disso tudo, professor Cleito, nós temos hoje um governo que ele está usando essa prática, e a prática mais grave que eu vi nisso foi no último sábado, que foi impedir um servidor público de adentrar em um hospital público. Um servidor público dentro do seu local de trabalho. Quando nós falamos da resolução que o senhor falou, nós não estamos pedindo a resolução, a suspensão. A resolução, ela tem que ser revogada, é diferente de suspensa. Eu, como diretora do sindicato, eu não vou discutir uma resolução que foi feita de uma forma unilateral, sem discussão com os trabalhadores. Eu não vou falar de 11º plantão, porque o Estatuto do Servidor nós somos diaristas. Eu, como representante do Fórum Nacional da Enfermagem, a prática da escala de trabalho 12 por 60 não é feita na FEMIG. É feita na FEMIG, é feita na Unimontes, é feita em vários municípios, é feita no país. Por que que somente a FEMIG vai ter uma diferença? Porque diz que trabalha 10, vai ter que trabalhar 11. Nós não falamos em escala de trabalho de 11 plantões. 12 por 60, uma semana fecha a outra. Então, quando vai saber negociar e o governo sabe o que ele está fazendo, porque quando o governo coloca numa mesa para sentar alguém que não representa nada nem ninguém e quando ele se recusa a receber realmente representante do sindicato e que quer fazer um diálogo sério, com responsabilidade e realmente com representação desses trabalhadores, aí é muito grave. Mas já para concluir, tem um fato muito grave também que eu gostaria de expor aqui, que é a questão das GFs, dos trabalhadores. Nós temos aí em andamento um processo que eu vou anexar aqui nos autos, em andamento no Tribunal de Contas e mesmo com o andamento desse processo dentro do Tribunal de Contas, a FEMIG fez a publicação de um decreto da forma de distribuição das GFs. Então, um dos requerimentos, professor, que eu gostaria e solicitei é que esta comissão acompanhe de frente todo o processo das GFs, os trabalhadores da FEMIG, que se encontra dentro do Tribunal de Contas. E no mais, companheirado, eu acho que eu tenho que deixar muito mais para vocês falarem. Nós temos muito mais para ser discutido e eu vejo com uma gravidade muito grande. O movimento iniciado desde o último dia 5 e até hoje não tem nenhuma solução. Ok? Muito obrigada a todos e todas e tamo junto, galera. Quero aqui também registrar e convidar para a mesa... Por favor, aí, Miguel. Já está com... Cadê o Bruno? O Bruno Pedral, vereador da cidade de Belo Horizonte. Obrigado pela... E o Carlos Augusto, o Carlinhos, aí da Steng também. Obrigado. E gostaria agora, para as suas palavras e para as suas considerações, por 10 minutos, o nosso presidente da Comissão de Direito Sindical do AB, doutor Daniel Dias de Moura. De forma virtual, nós vamos poder assistir aqui a participação do doutor Daniel. Com a palavra, doutor Daniel. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, peço desculpa. Eu gostaria de estar participando presencialmente dessa audiência pública, com a qual eu fui convidado pela casa, por indicação da nossa companheira Neuza Freitas. Mas nós estamos participando aqui da 18ª Conferência da Advogacia Mineira, um evento que ocorre de 3 em 3 anos. E nós organizamos um painel de direito sindical, o qual eu estava presidindo. Então, eu não tive possibilidade e eu havia confirmado, já que a data inicial seria dia 13, me parece que houve um adiamento. Então, peço desculpa. Mas, felizmente, a tecnologia, ainda que precário, nos permite a gente comunicar. Agradeço a casa, né? O cumprimento a todos e a todas, na pessoa do deputado Betão e da companheira Neuza Freitas. E digo que a OAB, através das suas comissões temáticas, ela busca cumprir aquilo que está previsto no seu estatuto e na Constituição Federal. É que atuar... Ela é uma instituição, e a única instituição profissional, é que pode atuar em nome da sociedade civil quando há violações de direitos civis, direitos constitucionais. É nesse sentido que a nossa comissão atua é para trazer para a sociedade uma posição, uma visão melhor da organização sindical no Brasil. Nós queremos que os sindicatos e os sindicalistas sejam vistos pela sociedade com a máxima simpatia. Os sindicatos devem ser vistos com a simpatia. Isso os dirigentes sindicais também. Por quê? O sindicato é uma instituição de equilíbrio da sociedade. Sem ele, nós não teríamos sequer coerção em relação àqueles empregadores que buscam o lucro máximo em praticar as mais diversas atrocidades no sentido de exploração do trabalho humano. como ocorre no trabalho infantil, que nós debatemos muito hoje aqui, a questão do trabalho escravo. E o próprio... A força do sindicato também impõe que sejam feitas leis em defesa dos menos favorecidos. Aliás, coincidentemente, a Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, que pensam que são as instituições na sociedade únicas a defender aqueles menos favorecidos contra o arbítrio do Estado, contra o abuso de autoridade, contra a exploração desinfleada. São os advogados, é a advogacia. E são os sindicatos, os únicos defensores dentro da sociedade daquele ser humano menos favorecido. e talvez por isso, essa é a impressão que eu tenho, não sei se os senhores e as senhoras teriam essa visão, são as classes mais criminalizadas. A advogacia é criminalizada, os sindicalistas são criminalizados, a organização sindical de trabalhadores é criminalizada. Não obstante outras atividades, médicas, engenheiros, juízes, promotores e tantas outras, o aspecto da atividade permite o mesmo grau de desvio que qualquer profissão. Mas a advogacia é criminalizada e os sindicatos são criminalizados. Ao passo que deveriam ser enxergados com a maior simpatia possível dada a sua utilidade e a importância para a sociedade. E é isso que a UAB, através da sua Comissão de Direitos Sindicais, busca conscientizar junto aos cidadãos e cidadãs. Em relação ao tema propriamente dito, eu posso dizer de cadeira, por experiência própria, eu comecei a minha atividade profissional no serviço público, inclusive como office boy. Eu gosto de dizer pela ASPRO, Associação Profissionalizantes Menores, e depois fui trabalhar sempre em serviço público. Depois fui trabalhar na Fundação Ezequiel Dias, muito próximo da FEMIG, a gente tinha muito contato com a FEMIG. Então, vivemos, vivenciamos essa perseguição àquelas pessoas que buscam defender o seu próximo. presenciamos, a perseguição àquelas pessoas que não pensam em si mesmas. Então, a gente pode falar de experiência. E o que a gente percebe pelo que está acontecendo ao longo do tempo, e aqui especificamente na FEMIG, é um aprofundamento dessa pressão e dessa perseguição. Nós, na nossa sociedade, existe, ela ainda conta com um ranço escravista muito forte. Então, no regime escravocrata, o senhor do escravo se sentia dono, ele não poderia em momento nenhum sentir o mínimo de afronta, o escravo sequer poderia olhar diretamente nos olhos dele. Mas isso mudou. Mas ainda em algumas pessoas, esse ranço escravagista continuou. Por isso, vivemos há muito tempo com assédio moral, assédio sexual também, assédio processual, e agora, e aí, abro um parênteses para dizer que os parlamentares já, é óbvio que abriram os olhos para isso, porque começou-se também com o avanço de um pensamento fascista à criminalização da política. os políticos puderam sentir isso na pele há um tempo atrás. E ainda hoje isso ocorre. Daí que foi criado a figura do Lawfare, que é a perseguição do suposto inimigo através do processo. Isso foi muito evidenciado nesse caso da Lava Jato, que a gente está vendo aí o que se deu com isso, onde está chegando essa questão. Agora, essa questão do Lawfare está muito próximo da gente. Está acontecendo no serviço público criar inquéritos injustificados para perseguir sindicalistas. Processos administrativos disciplinar por qualquer motivo para impedir que o sindicalista faça a sua luta. Só porque foi afrontado justamente pelo sindicalista, como a gente sabe das histórias, a Neuza tem uma história que eu penso que essa Assembleia e parabenizo essas audiências públicas, porque ela permite, nós já participamos de várias presidenciais, ela permite dar voz a quem não tem voz, a quem está passando por esse sofrimento e muitas vezes até o próprio colega afasta. Estamos vivendo com esse caso das professores no município de Funilândia, Minas Gerais, uma cidade com 4 mil habitantes. As professoras não podem comprar a aplicação do Fundeb que o prefeito retira elas de dentro de sala de aula para violentá-las verbalmente no seu gabinete. Isso deve estar acontecendo em tantos outros setores. Então, essas audiências públicas precisam se intensificar, não devem acabar por aí, não devem devem ampliar e ver a forma e a Comissão de Direito Sindical do AB se coloca à disposição até para formar um grupo temático. Já falamos sobre isso, a Deus falou sobre a nossa audiência pública realizada recentemente, o nosso presidente da Comissão Nacional de Direito Sindical se propôs a partir das denúncias que foram feitas em Minas Gerais contra o governo Zema ampliar essa discussão para o Brasil todo sobre a perseguição de dirigentes sindicais no serviço público através do processo administrativo disciplinados. Eu acho que a Assembleia precisa ampliar essa discussão e a Comissão de Direito Sindical do AB se coloca à disposição para isso. Nós estamos agora vivendo também o lawfare no serviço público, mas não só também serviço privado. A gente verifica utilizando um processo judicial para perseguir dirigentes sindicais, a gente percebe isso. Para concluir, doutor, por favor. Aqui nós estamos só iniciando um trabalho nessa temática. Então, daqui fica a nossa solidariedade a todos os sindicalistas sérios e combativos, especialmente a nossa companheira sindicalista, Neuza Feito. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Daniel Dias Moura, em seu nome queremos agradecer também o segmento da OAB que representa essa comissão do chamado direito sindical, que é um direito que precisa ser cada dia mais preservado. E essa Assembleia, essa comissão, em nome do deputado Betão, dos demais membros, à disposição para juntos construirmos a defesa da nossa atividade sindical, tão negligenciada, mas, acima de tudo, criminalizada nos últimos anos, e a gente precisa colocar os sindicatos no seu devido lugar, da importância que os mesmos têm na história do trabalho no Brasil e das conquistas trabalhistas que estão cada dia mais sendo caçadas e perseguidas por vários agentes públicos. Aqueles que primeiro deveriam defender o servidor são aqueles que perseguem. Registrar aqui a presença da nossa querida deputada Bela Gonçalves, do nosso bloco Democracia e Luta. Também registrar aqui a assessoria da deputada federal Ana Pimentel, quem está aqui. Obrigado pela presença, Estevam. Estevam representa um mandato que tem como atividade estar à frente lá no Congresso Nacional, ter uma frente parlamentar mista em defesa do SUS, recentemente lançada aqui, inclusive, essa frente parlamentar na nossa capital. Convido agora para as suas considerações, deputada Bela Hora, que quiser se manifestar, só avisar aqui. Alenida Silva Romani, do Sim de Saúde, representando também aqui o hospital João Penido, pelo tempo de 10 minutos. Bom dia. Agradeço desde já ao deputado Betão, à mesa, por essa audiência e por estar nos dando oportunidade de estar aqui expressando tudo o que nos ocorre dentro do nosso local de trabalho. Eu sou técnica de enfermagem, trabalho no João Penido há quase 15 anos e também sou diretora sindical do Sim de Saúde. Mas a gente traz o problema estrutural porque nós passamos por isso diariamente dentro dos nossos locais de trabalho. Acredito que não seja só prioridade do próprio local onde eu labuto. Nós temos os problemas relacionados a falta de funcionário e isso é imediato. Nós temos um concurso aberto onde na maioria do concurso tem CR, cadastro de reserva. Por que isso? Deveria ser questionado. A gente também até gostaria de estar trazendo para essa casa esse tipo de questionamento, um concurso aberto com CR devido à falta de funcionários no nosso local de trabalho. Nós também estamos querendo aqui estar colocando que os profissionais de enfermagem estão em risco devido a essa falta de profissional. Nós estamos trabalhando com menos funcionários inclusive nós estamos levando uma carga uma sobrecarga de trabalho e nós estamos levando demandas que não é da nossa capacidade do nosso terim porque nós estamos sem o como é que eu posso estar colocando aqui sem o respaldo efetivo onde não temos o enfermeiro que o enfermeiro na minha unidade ele cuida de duas alas ou seja ele deixa descampado uma ala para atender uma outra ala nós não temos médico contínuo na nossa ala porque o médico é um médico para todo o hospital durante o plantão noturno e com isso nós temos aquele paciente quando entra em estado crítico na necessidade nós lidamos com vida e vida é segundos e esse médico às vezes não chega em segundos chega em minutos e às vezes até em horas para prestar esse tipo de atendimento então sobre recarrega a enfermagem sobrecarrega o plantão e nesse plantão nem sempre você começa um plantão com uma escala que é totalmente diferenciada a escala das unidades que vem para a FEMIC central pelo menos a do João Penido acontece nisso nós temos uma escala com 6, 7 funcionários ela fica com 3 3 funcionários não conseguem levar uma ala nas costas então nós não podemos ser responsabilizados por essa situação de governo por essa falta de funcionário nós não podemos ser também responsabilizados e assediados para trocar de turno quando nós chegamos a escala está lá você vai ver não, nós não podemos ter esse tipo de conversa nós trabalhamos no local nós somos lotados nos setores então se eu estou se eu tenho perfil de área clínica de área psiquiátrica eu não tenho perfil de pediatria eu não tenho perfil de CTI eu não sei eu posso chegar e matar um paciente dentro do CTI erros acontecem então eu não posso onerar a minha prestação de serviço porque um gestor não soube ou não quer colocar profissional de saúde na equipe adequada ou adequar a equipe do trabalho então eu não posso ter essa responsabilidade nos meus ombros relativo à segurança nós estamos com alas com assistência somente prestada por técnico a maioria das vezes por técnico de enfermagem então isso fica muito deputada sobrecarregada aos profissionais porque nós temos o conhecimento técnico científico mas cada um tem seu padrão de trabalho então nós não podemos estar aqui sendo assediados nós somos assediados moral fisicamente dentro do nosso local de trabalho para poder estar fazendo uma prestação de serviço que não é nossa isso acontece muito dentro dos nossos dentro da minha unidade de serviço nós temos também o abuso de autoridade de poder é lá a frase lá que eu já ouvi para alguns colegas eu nunca ouvi eu pessoalmente mas alguns colegas já ouviram manda quem pode obedece quem tem juízo eu falei aqui não é assim não dessa forma não é não não vai não falam pra mim entendeu mas essa frase é contínua dentro do nosso local de trabalho inclusive muitos profissionais a partir do momento que são indicados para algum cargo parece que eles perdem um pouco da humanidade e gritam eles falam de uma forma pejorativa para os profissionais então isso é muito é muito aviltante para um profissional é muito grave para a gente que está trabalhando e trabalhamos com seres humanos a gente tem que ter todo o nosso temos uma tranquilidade nós temos que ter todo um respaldo para poder estar lidando com aquela vida e não o nosso psicológico abalado durante o nosso plantão ocorre que o enfermeiro eu acabei de falar assiste duas alas então o que acontece nem sempre aquele a ala é uma do lado da outra acontece que no meu hospital ele é horizontal entendeu uma ala fica quase 300, 400, 500 metros longe da outra então a minha ala fica descampada e quando nós temos pacientes críticos que muitas vezes vou falar agora aqui é uma coisa que vem acontecendo dentro do setor que eu estou trabalhando a cama ela não sai do quarto então no setor de emergência a gente tem que passar o paciente para uma maca o enfermeiro não está não fica não tem o médico quem salva esse paciente? Deus? só pode ser porque a gente está lá nós temos que ter prioridades né nós não temos profissionais só tem 3 no plantão as vezes entendeu começa uma equipe com 4 fica com 3 porque foi remanejado e isso a gente não pode estar mais permitindo isso já passou dos limites observamos também isso é tudo comprovado tá gente através de evoluções através de documentos assinados em livros nós somos profissionais de saúde que nós temos uma experiência muito grande uma carga de assistência que nós trazemos aqui há muito tempo nós trabalhamos nessa área muitos aqui trabalham nessa área há muito tempo e nós fizemos um juramento de salvar vidas e não de colocá-las em risco ou não de matar uma pessoa então nós trabalhamos sob pressão precisamos de equilíbrio nós precisamos ter atenção para cuidar de qualquer pessoa e com isso nós com isso nós também nós vemos aí a FEMIG precarizando nossos espaços a nossa mão de obra onde ela quer a gente sabe nitidamente que ela quer implantar a OS e a gente sabe que isso não condiz com a nossa realidade a população ela tem que conhecer todos os todos os percalços que ocorrem dentro de uma OS então nós precisamos estar sempre está colocando nós precisamos os servidores precisam estar sempre atentos inclusive nós estamos aqui hoje nessa luta nessa briga nós estamos continuamente questionando esse governo nós não temos nós temos muita atualmente nesse governo muitas das colocações e muitas das imposições elas são verbais nós não temos ofício datado carimbado e assinado então hoje tem uma fala amanhã tem outra e quando a gente vai questionar a gestão determinou não a gestão não pode determinar dessa forma nós somos servidores públicos nós não estamos servidores públicos nós não somos comissionados nós não somos cargos indicados nós entramos num concurso público nós estamos lá para trabalhar para servir mas nós temos que servir de acordo com o que nós temos nós temos um estatuto nós temos decretos nós temos portarias nós temos que seguir isso e nós nós não podemos seguir falas de gestão ou falas de coordenação elas não escrevem elas não estão hoje assinando então nós nós temos esses tipos de percalços dentro nós temos nós em 2020 nós denunciamos o abuso de autoridade de poder e os remanejamentos até hoje a Femig não tomou nenhuma proporção nenhuma providência nós temos atualmente também férias prêmios parceladas fracionadas nossos direitos nós não temos sorteadas não gente agora nós estamos com as férias prêmio negadas nem parceladas por quinzena por quinzena nós temos isso e nós temos o estatuto a Femig não está esse governo não está seguindo essa gestão não está seguindo o nosso estatuto os nossos direitos nós sabemos nós estamos só cheios de deveres e sobrecarregas e sobrecargas de trabalho com isso já estou terminando a minha fala nós temos um artigo no Corém onde nós falamos em perfil eu tenho perfil várias pessoas têm um perfil de assistência então eu gostaria que essa mesa que os parlamentares aqui eles olhassem para os profissionais de saúde está dentro da Femig onde esses profissionais estão sendo afrontados com remanejamento com OTA com PAD a partir do momento que você fala o não você toma uma OTA se você enfrenta você toma um PAD eu acho que isso aqui já passou do limite já passou do abuso de autoridade de poder esse assédio está demais para o nosso explica o que é isso para quem está nos assistindo OTA orientação técnica administrativa PAD processo administrativo disciplinar é só você falar o não que você escolhe que você quer OTA ou você quer PAD entendeu e nós temos também não sei nos de vocês mas eu vou falar pela minha unidade nós temos locais diversos locais insalubres e precários onde o deputado Betão em fevereiro do ano passado com a equipe da LMG ele fez uma vistoria e foi detectado posso dizer que 60% continua mas nós temos um campo de futebol maravilhoso novinho em folha onde várias vezes na semana tem jogo de futebol do nosso acordo da nossa direção com os colegas dele de fora para concluir por favor entendeu então quer dizer nós eu acredito que essa casa deveria fazer uma visita aos vários locais às várias unidades da FEMIG e comprovar a veracidade de tudo que vem sendo falado aqui principalmente pelos servidores e que nós estamos expondo aqui na mesa obrigado nós que agradecemos presente agora também de volta a essa audiência pública o líder da minoria deputado doutor Dinha Freire temos agora na mesa dois médicos aqui exercendo o mandato legislativo não é esse doutor Bruno e agora doutor Jean doutor Bruno que é diferenciado doutor Bruno Pedralva Pedralva porque é uma cidade do sul de Minas é do sul de Minas é diferenciado né doutor quero convidar para as suas considerações sua participação também de forma remota a Águida Helena Vieira perdão Águida que é delegada sindical da base de enfermagem no hospital regional Antônio Dias de Patimentos no começo eu tinha lido só delegada que por isso que eu estava chamando de ser de doutora viu o Águida mas não deixa de ser doutora técnica em enfermagem todo o nosso respeito nossa reverência a sua profissão e sobretudo a sua participação sindical 10 minutos para a sua participação para a palavra bom dia a todos agradeço demais a participação deputado Cleiton eu sou uma técnica de enfermagem né trabalho no Agarrade há alguns anos trabalhei no Agarrade a partir comecei a trabalhar em 2005 como contrato me efetivei em 2011 no concurso e minha formação superior é em tecnologia de gestão pública para entender né o que que acontece como é que se procede essa loucura da terceirização nos nossos hospitais em especial no nosso hospital Agarrade bom tudo que a Lenir né minha colega de enfermagem de sindicato falou eu né aprovo apoio e é a nossa luta de fato eu chamo atenção aqui pro hospital Agarrade quando Neuza disse que Neuza nossa grande representante legítima né que não desiste quem não desampara os trabalhadores não nos abandonou na pandemia né onde nós tivemos o hospital fechado e não nos abandona agora cumprimento Carlos da Asteng é o que eu digo porque quando a gente reúne agora Carlos eles têm um documento que mostra que a Asteng não representa trabalhador juridicamente eu costumo encerrar o assunto dizendo Carlos está lá né então nós estamos juntos isso é preciso ficar muito claro e os demais da mesa todos têm a minha admiração deputado Betão deputada Macaé né deputada Bela deputada Ana Pimentel e o Pedralvo que pra mim é um grande exemplo um lutador do SUS eu estou também como conselheira municipal de saúde há muitos anos então essa luta de defesa dos trabalhadores e da população faz parte da minha vida é o Agarrade quando Neuza disse que chegou aqui pra fazer um movimento e que né foi comunicada que seria presa fizemos um movimento fui pra direção e a direção falou nós não sabemos disso e a nossa grande decepção e onde a gente começou a se reunir de uma forma mais inteligente pra entender o que está acontecendo porque quem tinha dado essa autorização pra prender Neuza e Gilberto aqui em Patos de Minas foi a direção executiva do Sindicato de Saúde MG eu não vou me ater a tudo que a Nelly falou porque é o que é então eu vou avançar um pouco porque o governo Zema ele não está tranquilo nessas questões somente pelo fato de ter ganhado nas urnas isso nós ouvimos em uma audiência né que ele tem esse direito porque ele venceu nas urnas não é só por isso é porque ele tem aliados o governo Zema tem uma comunicação muito inteligente cara como nós todos sabemos e tem essa manipulação então o governo Zema está dentro do Sindicato governo Zema está dentro dos conselhos e isso é o que vem nos impedindo de manifestar de nos defender né essa audiência hoje por exemplo eu gostaria de estar aí presente como os meus colegas aqui né reservamos um Lavan não nos foi autorizado novamente pela direção do Sindicato e aí fica muito confuso porque Neuza também é direção do Sindicato então eu gostaria de me ater nessa nessa situação que estamos vivendo com o Sindicato o ataque aos sindicatos é real e em Minas ele é mais real ainda em 2014 terminando meu estágio probatório eu fui exonerada segundo eles por faltas injustificadas porque em 2012 eu me filiei ao Sindicato e passei a participar de forma mais efetiva chegando em 2014 a participar da direção como conselho fiscal fizemos uma greve em 2012 e o hospital parou né foi a última vez que nós vimos o nosso contra-cheque né com alguma dignidade com relação a valores passamos a receber inclusive adicional noturno que a gente não recebia mas isso tem preço a perseguição nesse momento em 2014 e eu digo muito isso governo nenhum é bom para trabalhador mas esse agora ele não é que ele é só ruim não ele é perverso e nós não somos isso aí foi muito bem falado nós não somos funcionários das lojas dele mas enfim vem a perseguição troca de setor complô de de trabalhadores que fazem essa luta eu não sou contra ninguém defender seu governo seu lado partidário mas contra o trabalhador é muito difícil então passei por vários processos também tive o departamento jurídico do Sim Saúde para me defender e provamos que não houve essas faltas injustificadas inclusive paguei foi feito acordo e eu já tinha um processo fui exonerar fui afastada 30 dias enquanto o diretor aqui que fazia parte de um grupo que nessa época a terceirização ainda não era o objetivo principal ali estava começando enfim retornei depois de 6 meses agora em 2017 novo governo e nós percebemos a terceirização fiz um enfrentamento junto com Neuza Gilberto e daí buscaram eliminar que me retornou e suspender esse processo me deixou fora me impediu de trabalhar 11 meses 11 meses sem trabalhar e sem receber o meu salário que é a minha fonte de sobrevivência novamente o núcleo jurídico do sindicato me defendeu estou de volta com o processo vencido e espero não enfrentar nenhum outro mesmo porque eu não devo como Neuza disse não é avaliada a capacidade técnica do trabalhador é a capacidade de enfrentamento o que eu quero é deixar claro aqui é a chapa 2 dentro do cinto de saúde aliado ao governo e para cercear o direito da nossa defesa e da nossa luta tirando a emoção de ter que falar da perseguição política vamos aos fatos de fato então o que nós queremos aqui do agarrado o que nós precisamos como trabalhador primeira coisa é ter nosso sindicato de volta porque nós perdemos o nosso sindicato para o governo hoje nós vemos um grupo com a chapa 2 que fraudou as eleições e que continuam lá mesmo com a sentença ali que anulou as eleições e ainda parece que vão preparar novas eleições o que nós vemos nesse sindicato hoje é a depredação da instituição dívida diretores com com direito a a a vantagens né retiradas e e todos nós trabalhadores amordaçados sem com direito de fato poder exercer nossa luta então falar de saúde saúde pública de FEMIG sem falar da cooptação do governo dentro do nosso sindicato de saúde é impossível é impossível ou nós vamos continuar falando e eles vão continuar né nos perseguindo porque nenhum deles sofre perseguição é incrível né mas isso é um plano então é isso que eu gostaria de falar aqui e pedir a atenção né porque nós não temos muito espaço para isso apesar da justiça né ter anulado as eleições quem está lá são eles é a chapa 2 Neuza e Gilberto que são os nossos dirigentes representantes legítimos FEMIG são proibidos né de nos ajudar de correr atrás por isso eu admiro demais Neuza né que não desiste e que não nos deixa desistir e acreditar agora né com os parlamentares com essa força toda porque isso é o ataque ao movimento sindical a instituição sindical então nós temos que pensar nessa complexidade ou então nós vamos continuar dando murro em ponta de faca né e sofrendo as consequências isso é pior ainda né e com relação ao agarrado aqui o governador teve aqui anunciando que já faz um tempo que eles fazem essa mídia aqui 35 milhões para reforma do hospital regional aqui nós não temos um terreno ninguém viu a viabilidade disso e segundo né quem vai cuidar é o prefeito municipal e nossa cidade não tem um hospital municipal nós estamos aqui atendendo 700 mil pessoas o regional o agarrado ele está 500 quilômetros de distância de Belo Horizonte é outra preocupação dos trabalhadores com relação a terceirização o que vai ser feito desses trabalhadores né vai ser como foi na farmácia de um dos hospitais de Belo Horizonte chega e fala olha você pode pedir para sair né ou eles vão te remover ou então você faz um processo seletivo para continuar na unidade então como Lenin já falou dessa parte também né nós queríamos saber né que que projeto é esse de construir um materday com 35 milhões que é o que está sendo anunciado no nosso hospital regional sendo administrado pela prefeitura é eu vi aqui agora que a Santa Casa de Juiz de Fora né está sendo investigada por desvio de verba pública e aqui em Patos nós temos uma Santa Casa foi inaugurada recente esse é um dos né do pé atrás que a gente fica com o conselho porque quando você vê conselheiro apoiando né filantropia e não defendendo de fato um hospital municipal para a cidade tem alguma coisa errada e aí você acaba vendo que é o mesmo grupo né é o mesmo grupo que faz essa política do governador então a gente queria saber né como é que foi feito essa transação diz que ainda não foi feita a licitação resolver diz que tem dinheiro na conta e e outra ué vai terceirizar porque que vai reformar 35 milhões não reforma mas para a nossa situação temos 10 leitos de CTI se fosse um trabalho sério realmente né porque aqui também um conselho acuado que aprova né um plano de saúde que é no mínimo no mínimo desanimador porque o que tem lá é apoio a consórcio fortalecer apoio para consórcio e reforma de posto de saúde para concluir por favor Agra então é isso um pouco tempo é esse vamos continuar né na luta e é isso denuncio a chapa 2 administrando o sim de saúde MG e nos impedindo né de vencer esse governo se estivéssemos na luta de fato com a capacidade né da nossa organização nós não estaríamos enfrentando isso não e muito obrigado viu gente valeu a pena obrigado obrigado pela participação com a palavra Dalva Estela Leite Nascimento que é assessora do superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego representando aqui Carlos Calazans superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais bom dia boa tarde né acho que já é de tarde queria agradecer o convite que nós recebemos lá na superintendência infelizmente o Carlos Calazans que é superintendente não pôde estar presente porque ele tinha assumido um compromisso já tinha um mês mais ou menos em uma audiência uma atividade que está tendo da UAB é lá em Uberlândia até o doutor Daniel estava falando de lá e acabou que a gente não sabia que existia essa possibilidade dele também participar virtualmente a gente não verificou isso e aí ele não não foi possível a participação dele mas a gente queria agradecer né começar agradecendo para convidar para essa audiência nós estamos lá na superintendência regional do trabalho vocês devem ter acompanhado o processo de desmonte que foi do governo anterior lá do Ministério do Trabalho da superintendência e a gente assume o trabalho lá agora assumimos lá recentemente com servidores estimulados né sem equipe as pessoas que podiam aposentar aposentaram não teve substituição não teve concurso né é um ambiente o espaço lá um espaço muito bom que a gente divide lá com o pessoal da receita mas é um espaço é um ambiente que muito desestimulado né então assim houve um desmonte grande né do primeiro espaço atacado na gestão anterior foi justamente o Ministério do Trabalho né e a gente começa agora lá com com a tarefa de recompor né os trabalhos lá é um dos compromissos né que a gente tava ouvindo o professor Cleito na introdução dele né um dos compromissos que a gente tem que o Carlos Calazans tem que essa gestão tem é justamente fortalecer né o serviço público que reconhecemos que o o serviço público ele foi vem sendo muito atacado já há vários anos que ele precisa ser fortalecido precisa ser respeitado precisa ter direito ao trabalho decente né entretanto o Ministério Público ele não tem jurisdição sobre os entes né a Neusa acho que acredito que sabe né que as pessoas sabem mas não temos jurisdição sobre o poder público né a gente tem o poder de fiscalização de acompanhamento de punição só de multa para o setor privado que é o que a gente tem acompanhado mas o que tem sido feito né o que tem sido feito lá é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho justamente para fazer esse diálogo né tentar estabelecer diálogo construir pontes para dessa forma tentar ajudar de alguma forma porque nós lá não temos essa condição de fazer o que a gente consegue fazer no setor privado né que a gente inclusive está num processo agora não sei se Neusa se Carlin estão sabendo de discussão né com os hospitais privados e o sindicato da questão do piso né de discutir a que o piso seja cumprido na área privada porque infelizmente no setor público a gente não tem a condição de estar fazendo isso então assim o a gestão do Carlos Calazans ele tem falado sempre vai ser no sentido de fortalecer inclusive os sindicatos para que o sindicato possa cumprir o seu papel que a gente tem visto né não só aqui no estado mas em vários outros lugares da prefeitura uma perseguição contínua que é inadmissível as lideranças sindicais elas tem que ter o direito de cumprir o seu papel né de as categorias né a saúde a educação elas tem direito de se reunir tem que ser o direito sagrado de greve de reivindicar melhorias no seu no seu trabalho então isso é uma 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 pauta que o Calazans que o governo Lula tem um compromisso efetivo né então agradecer o convite mais uma vez que foi feito pelo deputado Betão agradecer o professor Cleito né e colocar a superintendência à disposição né dos das lideranças dos sindicatos para que a gente possa construir essa ponte construir essa mediação as lideranças já inclusive estiveram lá na superintendência com Calazans na segunda-feira e o Calazans já assumiu esse compromisso de acionar o Ministério Público do Trabalho doutor Arlelio para estar construindo tentando construir esse diálogo né esse necessário nesse momento agora tá muito obrigada obrigado Dalva estenda também nosso agradecimento nosso carinho ao Carlos que é grande parceiro amigo aqui da grande maioria dos deputados do nosso bloco que construiu também uma história muito bonita dentro dessa casa doutor Bruno tem compromisso na Câmara então com a palavra doutor e obrigado pela presença uma honra tê-lo aqui alegria deputado professor Clayton muito importante o senhor tá aqui nos ajudando nessa luta da condução né companheirada assim a gente sabe que a batalha do dia a dia é tão difícil a gente ter deputados como o senhor como a nossa querida companheira Bela Gonçalves aqui lado a lado né suando a camisa com quem cuida e luta no dia a dia pelo SUS é muito importante e também gente em especial né nossa querida companheira Macaé né e também Betão tiveram dificuldades hoje mas vocês estão aqui firmes segurando essa batalha junto conosco né gente eu queria só rapidamente né eu sou Bruno Pedralva sou trabalhador do SUS de Belo Horizonte estou como vereador aqui na Câmara de Belo Horizonte mas eu sou trabalhador com muito orgulho do SUS inclusive plantonista da UPA Santa Terezinha aqui em Belo Horizonte né estamos lá vivendo no dia a dia as angústias né do que a gente construiu o SUS não só no discurso mas na prática e o nosso mandato aqui na Câmara de Belo Horizonte é o mandato do SUS e dos servidores eu queria só contar pra vocês nós estamos aqui com representantes da nossa coordenação política Terezinha que é técnica de farmágeno de centro de saúde Barreiro de Cima Daniel levanta aí Daniel Daniel é tech do Odilon também está lá no dia a dia no Odilon piedade que é agente comunitário de saúde viu gente e também meu camarada Ederson que é o usuário do SUS todo mundo conhece um grande lutador foi o primeiro presidente da história do Conselho Estadual de Saúde representando o segmento dos usuários e já aproveito pra dar um abraço na Lenir e também na Agda que são aí de Juiz de Fora e de Pátria porque junto com o Conselho Estadual de Saúde na época presidido pelo Ederson resistiram a OS né gente e a privatização então merece uma salva de palmas porque acho que isso foi uma luta histórica junto dos sindicatos dos trabalhadores existindo né abração pra também pra nossa querida Dalvin ela está me contando aqui que está reconstruindo o Ministério do Trabalho eu disse pra ela faça com muita alegria muita dedicação porque lá é luta de classe né gente é quando o patrão está lá massacrando o empregado e o Ministério do Trabalho é fundamental pra ajudar na resistência do dia a dia gente bem rapidinho Carlinho Neuza estavam me contando aqui conversando com alguns trabalhadores o que que a FEMIG está querendo fazer tô com essa resolução aqui gente da CEPLAG da FEMIG na boa gente a gente viveu isso aqui na Prefeitura de Belo Horizonte também pergunto a vocês alguém fez concurso pra 130 plantões por ano? não agora era semanal 30 horas por semana é muito diferente de 130 plantões por ano FEMIG tá criando é FEMIG tá tentando legislar através de portariz isso aqui tem que ser rasgado jogado fora e que bom é o crime porque não tem o menor sentido e que bom estarmos aqui com a deputada e com o deputado porque certamente acho que a Assembleia consegue de algum modo do ponto de vista interno inclusive tentar assustar essa portaria porque acho que não tem o menor sentido na medida em que ela é ilegal e a gente certamente a luta de vocês vai ser fundamental pra isso e a parceria aqui com os nossos deputados do dia a dia outra questão rapidinho Carlinho também tava me compartilhando que essa portaria tá criando essas normas né gente que com certeza é um burocrata que tá lá sentado atrás da cadeira e que nunca pisou pra cuidar de ninguém num serviço de saúde de que quando você bate o ponto cinco minutos depois você perde o dia não é isso gente aí eu pergunto nessa dona Luísa Barreto né se o senhor Zema né Luísa conhece Luísa conhece já botaram a mão em algum paciente pra saber se você vai deixar de fazer um procedimento gente pra ir lá correr pra bater ponto você vai abandonar o seu paciente no leito jamais isso é compromisso com o povo compromisso com o SUS e é também uma uma norma burocrata de quem não cuida de ninguém então certamente acho que conseguiremos né com a luta de vocês com a parceria aqui da Assembleia reverter isso e pra finalizar outra outra questão também rapidamente quando eu escutei companheirada a notícia da greve da FEMIG falei coisa boa gente os companheiros da FEMIG já estão certamente fazendo uma luta pela batalha que é a batalha fundamental do momento pelo piso da enfermagem uai mas aí descobri que não né gente porque esse governo Zema que tá recebendo quase 160 milhões do governo Lula pra pagar o piso da enfermagem ao invés de pagar o piso tá tirando direito gente pelo amor de Deus então o recado que eu acho que a nossa fora Zema 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 e pra completar piso no bolso quando já piso no bolso quando já piso no bolso quando já e que o governo Zema então tome tento e garanta né o respeito à lei federal e aproveite né essa conquista que o nosso presidente Lula assumiu também como sua e garantiu dinheiro pra ele pagar o piso companheirada pra finalizar tô muito arrepiado de ver também essa reunião de hoje eu sou sindicalista lá do Sindibiel a gente conhece vários companheiros aqui do dia a dia e claro né gente a gente tem muita 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 labuta do dia a dia tem diferenças isso é faz parte porque todo mundo é de todo mundo mas eu tô muito feliz de ver primeiro esse auditório lotado com quem tá em greve quem tá lutando e segundo todos os coletivos dos sindicatos estão aqui juntos gente todos os grupos de saúde astengue porque na luta gente a unidade ainda que tenha as disputas a unidade a gente faz na luta e na guerra e é fundamental vocês estarem aqui um abraço pro nosso camarada Carlinhos que foi vítima de uma ação antissindical de uma perseguição e foi de arrepiar aquele vídeo onde eu vi que quem sustentou o camarada e garantiu a entrada dele foram vocês então isso aí companheirada que seja feito com qualquer colega qualquer liderança de qual grupo for quando foi impedido da sua ação sindical e eu vou ter que sair correndo Carlinhos porque nós estamos em reunião agora na comissão de saúde inclusive eu já vou levar o requerimento pra gente fazer uma visita técnica da comissão de saúde de Belo Horizonte lá no João de Três e lá no Alberto Cavalcante pra averiguar as condições de trabalho lá a questão da redução do atendimento no Alberto Cavalcante isso vamos também sempre que puder vamos conversar com calma depois ele me cochichou aqui comigo dos problemas lá mas tenham a gente nosso mandato e também a câmara de vereadores de Belo Horizonte como aliado da assembleia da luta dos trabalhadores dos trabalhadores viva o SUS e viva os trabalhadores doutor um minutinho só da sua atenção primeiro obrigado pela presença bom saber que a gente tem um representante tão qualificado dos trabalhadores e das trabalhadoras na câmara municipal de Belo Horizonte muito bom também ouvir o seu sotaque aqui em Belo Horizonte não é todo dia que a gente escuta aqui Lenir lá no meu gabinete o pessoal pega no pé porque eu falo que eu sou de Varginha e o pessoal tenta imitar e não consegue mas só pra pra prestar um esclarecimento aqui desde o início do meu mandato essa tem sido uma defesa tá aqui a Neuza o Carlin sabe que nos últimos quatro anos e agora também a gente tem lutado pela questão da preservação da FEMIC sou autor de um projeto de lei que proibia a transferência da saúde da educação depois até uma emenda da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues que emendou também no meu projeto pra proibir a entrega do sócio educativo do sistema prisional pras organizações de saúde só que só que nós tivemos esse projeto aprovado em primeiro turno segundo turno vetado pelo governador Zema e nós não conseguimos derrubar o veto aqui porque aí nós necessitávamos de 39 votos talvez se naquele momento só tivéssemos tido uma greve da FEMIC nós teríamos conseguido também tivemos um veto agora do governador no PPAG onde nós tentamos também estabelecer no PPAG a proibição de qualquer fonte de recursos do SUS para as organizações de saúde como eles querem fazer mas a nossa luta continua porque na LDO agora nós também fizemos uma emenda pra resolver o problema de vocês essa questão de assédio que vocês estão enfrentando e também qualquer fonte de recursos que esteja vinculada a possibilidade desse crime que é entregar aqui qualquer patrimônio da FEMIC para as OES e é sempre bom lembrar porque eu recebi aqui algumas mensagens de algumas pessoas que estão assistindo nos acompanhando deputada Bela e muita gente que é leiga que nos assiste não sabe nem o que é FEMIC doutor e aí é sempre bom esclarecer para as pessoas que nós estamos falando da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais que entre outras coisas possui maior centro de cura de feridas da América Latina que é a Colônia Santa Fé em Três Corações pouca gente sabe pouca gente sabe disso eu esses dias deputada Bela eu estive no 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 barbeiro que a gente ainda vai no barbeiro viu pessoal ah não mas aqui BH a Colônia Santa Fé em Três Corações que é a centro de cura de feridas porque era um antigo leprosário de Betim também é importante mas a Colônia Santa Fé ganhou essa expertise e aí deputada Bela o barbeiro dizia professor comentando da angústia dele que tinha passado a noite em claro por causa de um irmão que estava com uma ferida há dois anos e passou por vários médicos em Belo Horizonte particular e não conseguia detectar de onde vinha o problema aí eu falei para ele vamos resolver o seu problema agora liguei para um médico de um hospital público da FEMIG em Três Corações perguntando se não podia atender esse senhor e aí ele falou não professor pode mandar para cá porque a gente vai ver o que está acontecendo e com cinco minutos de consulta um médico do SUS da FEMIG desse patrimônio conseguiu resolver o problema que particular não conseguiu resolver em dois anos temos o maior centro de cuidados com queimados na América Latina que se chama Hospital João 23 então nós não permitiremos e aí a gente conta com a Câmara a gente conta com o seu mandato que é um mandato combativo junto com vocês trabalhadores com o SIN de Saúde com a Steng aqui o Emerson que durante muito tempo foi um grande parceiro nessa luta no Conselho Estadual de Saúde e vários deputados aqui a deputada Bela o doutor Jean que passou por aqui o Betão que convocou essa audiência deputada Macaé nossa companheira querida aqui e o Bloco Democracia e Luta para dizer que não vão sucatear esse patrimônio da saúde da América Latina que é a rede FEMIG ontem com obrigado obrigado pela presença aqui com a palavra deputada Bela pessoal bom dia bom dia essa audiência ela acontece num bom dia que é um dia de combate aqui na Assembleia Legislativa então nós estamos entre aqui e o plenário porque o governador Zema que fala que está quebrado e por isso não pode abrir concurso público para a saúde né e por isso pelo fato de que não abre concurso público está tentando forçar os trabalhadores a plantões adicionais é isso que está acontecendo quer dar uma isenção para os seus financiadores de campanha isenção de IPVA de um bilhão de reais para o Salim Matar a localiza só esse ano estima-se 13 bilhões de isenção de CMS isso num estado que se diz quebrado e que precisa urgentemente entrar na camisa de força do regime de recuperação fiscal então assim falei agora pouco em plenário professor Clayton também sobre isso e coloquei né nós estamos desde março acompanhando junto com vocês a luta contra as resoluções violentas e assediosas uma que quer impor plantões adicionais e horários adicionais de trabalho e a outra que era maldade pura maldade pura que era de tentar definir e restringir o direito das mães de pessoas com deficiência a resolução que caiu graças a luta e a denúncia de vocês e na prática não caiu né a companheira falou assim caiu mas os assédios continuam claro é tem isso né gente a resolução cai mas o método continua o método assedioso continua e sei também né que a greve de vocês continua em função da não garantia do básico pelo governo do estado que é o respeito do direito de greve semana passada o que os trabalhadores do João XXIII passaram com a tentativa de impedir que uma liderança sindical um trabalhador da FEMIG que é o Carlinhos entrasse dentro do João XXIII é grave é grave a perseguição política e essa perseguição que acontece todos os dias né a companheira Lenira que trouxe um documento muito sério que eu acho que precisa e exige de nós uma nova reunião com o Ministério Público professor Clayton para levar os requerimentos levar essas denúncias inclusive né e aí eu chamo também o vereador Bruno Pedral precisamos ir ao Ministério Público ele ele só vai só tem se intensificado nesse processo de luta de greve dos trabalhadores né e é cada dia um ataque um dia tentam entregar o CEPA e o CMT aqui de Belo Horizonte da saúde mental para as OS outro dia quer fechar os laboratórios impossibilitar a população de ter acesso aos exames outro dia quer trocar os enfermeiros por cuidadores de idosos também ligados aos OS como está acontecendo nas colônias de rancenias então todo dia uma má notícia do governo Zema e um ataque aos trabalhadores não dá não dá para a saúde de Belo Horizonte operar com essa pressão toda a população precisa saber que enquanto o reconhecimento da população para o trabalho dos enfermeiros dos técnicos de todo mundo dos laboratoriais de todo mundo né merece o nosso aplauso e ainda mais no João XXIII que foi um espaço fundamental para garantir a vida das pessoas no meio da pandemia e tantos outros hospitais da FEMIG né os trabalhadores ao invés de aplausos da gestão valorização da gestão por arriscarem sua vida no trabalho estão recebendo assédio atrás de assédio então assim contem conosco lá no plenário eu reforcei com o líder de governo e nós estamos num processo de obstrução onde a gente colocou a pauta da FEMIG também para o nosso bloco democracia e luta acho que é preciso né a negociação com vocês é também um dos motivos pelos quais a gente está em obstrução mas pedimos também uma resposta do governo em relação a garantia de que não haja perseguição política nem corte de pontos para os grevistas né então contem com a gente na luta vamos seguir firme que a luta alcança vitória e nós vamos vencer é pelo SUS obrigado deputada Bela é só lembrar que a gente citou só esses dois hospitais mas o conjunto de hospitais da FEMIG é grandioso nós começamos a luta aqui quando nós percebemos que o grande hospital de Pato de Minas o Antônio Dias ele seria o primeiro a ser testado nessa questão das OS e foi extremamente interessante os depoimentos Carlinhos você lembra disso que nós escolhemos da população de toda aquela região e a relação afetiva que a população tem com o Antônio Dias e quando a gente lembra de Pato de Minas Pato de Minas é o exemplo daquilo que não se deve fazer porque um hospital que o hospital São Lucas que foi entregue para a OS esse hospital ele foi a falência e aí é interessante porque os mesmos que faliram o São Lucas são os mesmos hoje que querem fazer a gestão do Antônio Dias para participarem desse chamamento público cidadão tem nome e tem CPF em Minas Gerais e quando a deputada Bela chama a atenção para essa questão do que está sendo discutido no plenário com a isenção para as locadoras só para os senhores e as senhoras terem conhecimento durante um dos intervalos aqui eu recebi uma ligação da Folha de São Paulo o repórter da Folha de São Paulo querendo entender o que estava acontecendo no plenário hoje porque nós colocamos como bloco 34 emendas a deputada Bela também e eu coloquei várias delas e aí doutor Bruno o repórter da Folha de São Paulo perguntou professor Cladice você teve acesso a nota que o governo do estado enviou para justificar por que que o Salim Matar trabalha hoje no governo foi não você poderia ler para mim a justificativa do governo foi o seguinte Salim Matar hoje ele trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para levar a expertise que ele tem nessa área com todo o seu conhecimento de forma voluntária sem receber nada muito generoso imagina se não recebesse então com a palavra Carlinhos aí para as suas considerações a nossa audiência não bom gente é como vocês viram né este governo é isso né é só pauleira ou ações né que sempre estão aí com o objetivo de destruir o serviço público ou de confrontar com quem defende o serviço público e é exatamente nesse espírito que eu quero só complementar e reforçar o que já foi falado né o que a Neuza colocou sobre essa questão das perseguições que todos lideranças e mesmo quem não é liderança mesmo os trabalhadores que não são lideranças mas que tem né a capacidade de enfrentar as administrações que estão fazendo coisa errada mesmo os trabalhadores que tem a capacidade e a dignidade de defender os interesses não só do trabalhador mas também da população que também vive enfrentando e uma das coisas que nós trabalhadores da FEMIG nos orgulhamos é isso nós somos vistos como trabalhadores públicos né da saúde mas que temos como uma das nossas características de lutar pelo interesse do usuário nós temos como característica de estarmos em todas as greves que já fizemos sempre está tendo pautas que é de interesse dos usuários em muitos dos casos que sofremos assédios e até né tentativo ou punições foram por ações ou atitudes que os trabalhadores tiveram em defesa do próprio paciente e isso que é interessante nós temos lá no João 23 um grupo de 22 servidores que estão respondendo um PAD que é um processo administrativo porque em 2020 denunciaram os maus tratos maus tratos mesmo que estava sendo oferecido aos pacientes no ambulatório de urgência porque a administração do hospital da época entendeu que tinha que implantar um sistema de serviço no hospital baseado na iniciativa privada em que para economizar desativou setores setores salas um ambiente que ficava os pacientes nas macas desativou fechou mantendo os pacientes nos corredores foi exatamente inclusive na época que tínhamos covid apesar dos apelos dos funcionários de que aquilo não era condições dignas e nem adequadas de tratar os pacientes pacientes em maca no meio de corredor durante um mês 15 dias pacientes com precariedade de assistência porque eles inventaram que uma forma de economizar era isso era fechar determinados setores que era tirar camas porque a alegação absurda dos coordenadores da direção é que lá no João 23 a gente dava oferecer um serviço tão bom que as pessoas em vez de ir para as UPAs ou para os postos de saúde procuravam o João 23 para o atendimento mesmo que não fosse de urgência e que lá como era oferecido exames e atendimento rápido às vezes que eles ficavam muito acomodados em ficarem em camas ou macas aguardando exames que por isso tinha que desestruturar essa assistência precarizar para criar um clima para o usuário de que ah não lá eu fico muito tempo sentado fico numa maca dura então não vou lá mais olha só o princípio e eu não estou falando isso gente como discurso político só para marcar a posição não literalmente foi isso e temos os registros durante o período que acontecia como eles não resolveram este grupo de trabalhadores da enfermagem decidiram não ser conivente mais com essa situação e protestaram fizeram o vídeo mandou para a imprensa com os depoimentos dos pacientes nessas condições e como se não ainda assim resolvesse protestaram fazendo uma paralisação de protestos para chamar a atenção da imprensa e exigindo a abertura dos setores que estavam fechados para que a gente pudesse tratar os pacientes nesses setores pois bem fizeram o movimento conseguiram metade do dia tiveram que negociar e abriram os setores colocamos os pacientes para cuidar e um mês depois queriam que esses funcionários assinassem um termo que eles falam da outra lá sei lá o que reconhecendo que agiram errado que cometiam um erro grave contra a instituição e me sinto culpado eles não aceitaram assinar então toma processo administrativo e estão respondendo o processo dois anos depois estão lá 22 funcionários respondendo processo administrativo porque tiveram a dignidade a humbridade de reagirem para defender interesse do usuário então alguns desses trabalhadores falam isso tudo bem pode até ser demitido com o resultado do processo administrativo talvez ocorra isso ou não claro que estamos lá defendendo mas alguns falaram isso tá mas pelo menos né eu tenho a consciência limpa que vou ser demitido ou estou aqui dando dor de cabeça com o processo porque estava defendendo o que era certo defendendo o interesse do usuário contra uma administração que era a obrigação de estar preservando o interesse do usuário dessa administração contra uma administração que além da prática né no dia a dia né de desrespeito ao a prestar um serviço digno ao usuário ainda né se quer né quer ainda se dignar a reprimir e ameaçar aqueles que defendem o que é certo mas tudo bem os 22 estão lá respondendo o processo eu também estou lá respondendo porque eu estava junto com eles né e aí eles falam que eu estava visitando mas tudo bem mas mantivemos nossa dignidade mantivemos a nossa postura mantivemos a nossa hombridade com os pacientes por isso que somos reconhecidos pelos usuários nós trabalhadores somos reconhecidos por isso que quando a gente faz uma greve igual estamos fazendo agora né há um reconhecimento da legitimidade do movimento há um reconhecimento daqueles pacientes que estão lá que nós estamos cuidando apesar da greve de que é justo o que estamos fazendo bom eu quero encerrar assim porque do meu tempo mas só queria emendar mais uma coisinha gente vocês podem estar certo que o governo e a FEMIG vai responder tudo isso aqui que nós estamos fazendo vai responder os deputados os requerimentos todas essas denúncias de que é mentira de que eles são bonzinhos de que eles não fazem nada disso apesar de 22 funcionários com o processo aberto apesar que semana passada nós lá do João 23 né tivemos que intervir porque a diretora de enfermagem do João 23 foi assediar os enfermeiros que estavam trabalhando e os técnicos de colocar numa salinha botar dedinho no nariz e ameaçar os funcionários porque ela manda e vocês tem que me obedecer e se não obedecer vou puni-los tudo porque eles não queriam cumprir uma ordem de remover pacientes que estavam no setor que tinha atendimento adequado que era o politrauma pra levar pra um outro setor que não tinha assistência que não tinha um médico que não tinha um enfermeiro só pra desafogar o setor só pra dar mascarar a assistência como os profissionais se recusaram ela foi lá e fisicamente ameaçar esses profissionais pois bem então a FEMIG vai dizer isso deputados quando vocês encaminharem o requerimento pode estar certo a FEMIG vai dizer que ela tem um plano de gestão contra assédio na FEMIG que ela tem um trabalho sendo desenvolvido de educação contra assédio moral e sexual na instituição que eles promovem curso contra isso que eles determinaram o que está sendo feito como é que eles falaram com a gente na reunião quem estava na última reunião lá em Babacena lá em Babacena nós acabamos de fazer um curso né piloto não deve ter ido lá feito o curso ele na verdade o curso deve ter sido o seguinte chefia como fazer um bom assédio sexual sem deixar a pista porque eles foram fizeram o curso e continua tendo os assédios sexual não né gente é moral sexual sexual talvez não é moral bom não dormindo não mas bom mas é isso que eles devem ter ensinado porque continuam a prática continua então provavelmente deputados vai ser essa linha de resposta do governo e da FEMIG quando for questionado mas como vocês viram e vão ver nos próximos depoimentos dos trabalhadores o que está acontecendo na prática como viram quando a Neuza deu o depoimento da situação dela quando viram o que ocorreu comigo e está ocorrendo com alguns trabalhadores então eles vão dar essa desculpa né ou essa justificativa mas como eu falei inicialmente apesar de tudo gente apesar de tudo e a Neuza falou isso também no início da audiência apesar de tudo nós somos servidores públicos eles são chefias eles têm cargos sei lá o que alguns estão vindo até de fora nem são da saúde eles passam eles passam porque aqui eles vão encontrar resistência sempre nossa apesar de todas essas ameaças ou tentativas né de querer nos derrotar isso é que nos deixa de certa forma tranquilo e é isso que garante a população hoje toda essa qualidade que o professor Cleito falou que nós servidores da FEMIG os hospitais da FEMIG prestam em função do nosso trabalho e da nossa capacidade de enfrentamento e não dos gestores tá agora passo para o Sandro Alex de Oliveira César da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social tá com problema de conexão o Adolfo tá então eu passo para o Adolfo Vieira Salles gerente de saúde e segurança do trabalhador representando a Renata Ferreira Lélis Dias presidente da FEMIG Bom dia a todos e a todas parabenizar o professor Betão e a professora a professora Macaé pela iniciativa dessa audiência e aqui em nome deles cumprimentar a assessoria dos dois deputados aqui a Denise a a Sumara o Luiz Felipe o Miguel o Roberto é parabenizar o professor Cleito pela condução dos trabalhos parabenizar a deputada Bela Gonçalves né pela sua luta guerrida em defesa do SUS é é reconhecer o trabalho aqui da servidora Lenir né de Juiz de Fora que sempre esteve na luta lá em defesa do hospital é a Neuza Freitas né diretor do centro de saúde né a representante do ministério do trabalho Adalva Estela aqui representando o Carasans Caras Carasans né o Daniel né o doutor Daniel né que é conselheiro da UAB está online com a gente é agradecer a fala do do vereador Bruno Pedralva né que esteve aqui conosco com toda a sua equipe né é o Carlos Martins né representante da Sintiprose e da Asteng com a Flávia também aqui representando né representante da Asteng é aos trabalhadores da FEMIG né por estar aqui né no enfrentamento da pandemia a gente sabe que todos é da saúde foi um momento difícil né a pandemia que trouxe é e todos os reflexos da pandemia que hoje todos nós estamos vivendo né eu estou aqui representando a presidente mas o nosso foco aqui é muito mais compartilhar e discutir com vocês a questão do assédio moral a questão dessas qualquer forma de violência que ocorre na nossa instituição né como eu acredito que ninguém quer praticar violência mas pratico né ninguém quer tornar atacar a integridade moral das pessoas mas atacam né então o nosso grande desafio hoje é tentar cada vez mais capacitar a gente acha que a melhor forma de prevenção do assédio é a informação então então o nosso foco hoje é trabalhar na questão da informação repassar para as chefias capacitar as chefias nós vivemos num momento crucial da sociedade onde os valores onde as agressões elas estão em toda parte e na saúde não é diferente então a gente é inadmissível que a gente escuta ainda hoje é eu mando você obedece né isso já está ultrapassado a gente quer a construção do diálogo do respeito às pessoas né essa que sempre foi a nossa defesa quem conhece a minha trajetória sabe disso né que eu sempre fui defensor do respeito da indignidade das pessoas né então hoje o que nós estamos fazendo na FEMIG é exatamente mostrando as chefias através das nossas palestras através dos nossos encontros que esse momento passou momento da escravidão momento de de desurpar do seu poder para poder para perseguir isso não não cabe mais nesse momento hoje né então a FEMIG hoje está trabalhando nessa perspectiva de capacitar lideranças né nós temos um projeto de capacitação de lideranças nós temos um projeto posso ser diretor para justamente melhorar essa relação entre os profissionais da saúde né então eu acredito que a melhor forma é essa a forma é a informação muitas vezes a gente se pega praticando ações que não condizem mais com a realidade que hoje nós estamos vivendo né nós acreditamos muito mais nesse diálogo as pessoas são assim as pessoas são são questionadoras que bom que são questionadoras é isso mesmo é importante esse questionamento é importante a gente ouvir o outro lado ouvir o lado das pessoas que estão ali no dia a dia porque eu enquanto estou às vezes eu estou muito distante da atividade da atividade operacional e só quem está ali no dia a dia sabe melhor a forma de melhor conduzir a forma de melhor fazer então eu acho que é essa que a linha que a gente defende é essa linha que nós estamos trabalhando lá na gerência de saúde e segurança trabalhador é na dia 6 de julho nós estaremos lá em Juiz de Fora para fazer essa discussão com os gestores com os trabalhadores né no dia 30 de agosto estaremos aqui em Belo Horizonte fazendo um grande encontro com os diretores exatamente nessa linha é o que a gente acredita que é o diálogo respeita a integridade respeita as pessoas é a melhor forma da gente ter um ambiente saudável e mais harmônico eu vou ficar por aqui e fico à disposição de todos muito obrigado obrigada Adolfo assim na verdade é acho que a preocupação central nossa aqui né é isso a FEMIC fala não nós não estamos perseguindo trabalhador não nós não estamos perseguindo mãe de pessoa com deficiência não nós não estamos colocando pessoal na salinha mas de fato não conseguiu dar nenhuma resposta até agora sobre a não perseguição dos grevistas e das lideranças sindicais então assim nós precisamos dessa resposta o ideal inclusive é que a gente tenha sua resposta hoje porque é simples é simples em março nós deputados junto com os trabalhadores estivemos na cidade administrativa e acordamos a criação de uma mesa de conversação assinado em ata pela FEMIC o que aconteceu FEMIC se recusou a vir o CEPLAG se recusou a vir não aconteceu a mesa de conversação acabou o prazo de suspensão da vigência da resolução de novo marcamos uma reunião ah não reunião só com os deputados os trabalhadores não podem ir a gente foi lá para convencer não viemos aqui de novo ficamos lá quatro horas quatro horas para poder falar gente a mesa de consertação que vocês assinaram aqui bora marcar na segunda-feira na assembleia desmarcaram de novo desmarcaram de novo agora prorrogaram de novo o prazo dizendo vamos conversar vamos conversar mas sem a garantia de que não haverá perseguição aos grevistas essa é uma palavra vazia diante de tanto descumprimento por parte da FEMIC então eu esperava que a gente tivesse uma resposta em relação a isso que eu acho que é a questão mais imediata para além de todas as denúncias que vocês fizeram e que nós vamos encaminhar para o ministério público buscar a previdência essa é uma resposta imediata que nós precisamos é verdade gente? tá ok então agora eu vou passar para o Sandro Alex parece que ele teve um problema de conexão mas conseguiu já estar presente eu perguntei também e não e não ele disse que não quer se manifestar mais vamos esperar escutar os trabalhadores no final a gente vai retornar aqui para a mesa também transferir aqui rapidamente a presidência para o deputado Jean Freire mas antes disso passo para o Sandro Alex a palavra boa tarde companheiros boa tarde companheiras quero saudar a presidência da comissão o deputado que fez que teve a iniciativa de propor a audiência pública no dia de hoje quero saudar cada deputada presente na sessão cada trabalhador e trabalhadora da FEMIG e trabalhadores trabalhadora do sistema único de saúde no estado de Minas Gerais é importante dizer que nós vivemos tempos estranhos em Minas Gerais essa postura de perseguir trabalhador de não ter diálogo com entidade sindical é uma postura que não deveria ter mais lugar no Brasil o Brasil é signatário da convenção 5.1 da organização internacional do trabalho que impõe algumas obrigações ao estado brasileiro e quando se fala o estado brasileiro se tem aqui qualquer esfera de governo qualquer esfera de governo está obrigado a observar essa regra a qual o Brasil é signatário que é uma regra internacional que prevê o tratamento a ser dado àqueles e aquelas que laboram no serviço público que trabalham no serviço público é indispensável citar aqui o papel muito valoroso que teve os trabalhadores e trabalhadoras do nosso sistema único de saúde durante a pandemia de covid-19 isso é importante ser destacado nós não podemos viver apenas com o símbolo do que houve durante aquela pandemia que toda a sociedade aplaudiu os trabalhadores da saúde tinha palmas nas janelas o que nós precisamos é ter respeito aos trabalhadores da saúde em Minas Gerais infelizmente infelizmente a relação que o Estado de Minas Gerais vem mantendo com os trabalhadores não é a melhor não é a mais saudável é sempre importante destacar que a qualidade da relação entre o Estado e seus trabalhadores o movimento sindical demonstra o quanto democráticos são os governos isso tem sido usado como parâmetro em todo o mundo para avaliar qual é o grau de democracia existente numa determinada região num determinado país ou como é o caso aqui num determinado Estado qual o nível de democracia que está a ser aplicada quero aqui saudar a nossa companheira Neuza Freitas a companheira Agda que aqui está também e dizer para vocês que vocês têm toda e total solidariedade da Central Única dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social da CUT é importante destacar que o que nós precisamos é buscar o tratamento previsto na legislação para a relação de trabalho para a relação que se tem que ter que a gente deseja que se tenha entre o Estado e a representação dos trabalhadores não se pode perseguir trabalhadores muito menos as organizações sindicais as organizações que lutam pelos trabalhadores até como bem dito aqui por mim durante essa fala a qualidade da democracia depende muito disso depende da qualidade da interlocução entre os agentes públicos e aqueles que são governados e pelo que se coloca aqui pelo que se vislumbra existe perseguição a dirigente sindical existe uma relação ruim com as entidades sindicais e a gente quer agradecer aqui esse papel que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem desempenhado no sentido de buscar essa interlocução e ajudar nesse processo inclusive assisti aqui atentamente a fala da deputada que me antecedeu o caminho é esse o caminho é levar as denúncias para o Ministério Público que possa ser apurado o caminho é sempre a Assembleia Legislativa está realizando esse debate com os trabalhadores e trabalhadoras e buscando intermediar é para que essa relação se torne uma relação respeitosa e uma relação que é necessária ao bom funcionamento da máquina pública o que todos nós desejamos aqui é a melhora do serviço público prestado à sociedade prestado à população e num serviço que é tão essencial que é o serviço de saúde a gente não pode ter esse tratamento nada é tão democrático como o Sistema Único de Saúde logo se impõe a necessidade do gestor do Estado de Minas Gerais em especial o governador Zema ter um novo olhar uma nova forma de enxergar os trabalhadores que os trabalhadores não são inimigos da administração pública muito pelo contrário os trabalhadores são a salvaguarda do direito da sociedade são aqueles e aquelas que estão lá para garantir os direitos que a Constituição preceitua que a saúde é o direito de todo e dever do Estado é isso que nós queremos efetivar nós queremos efetivar esse mandamento constitucional também queremos efetivar de outro lado o mandamento constitucional que assegura ao servidor público a garantia do seu direito de organização do seu direito de greve servidor público não é um servidor de segunda classe ao contrário é um trabalhador como outro qualquer e é um trabalhador que tem um papel fundamental para a existência do Estado e para assegurar os serviços da sociedade e por isso mais uma vez eu quero aqui estar saudando a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e agradeço a possibilidade de estar participando com vocês aqui dessa importância de audiência pública muito obrigado muito obrigado Sandro muito boa tarde a todos e todas vocês tá primeiro a deputada Bela teve que se retirar por uns minutos e eu fiquei aqui na tarefa de presidir por esse tempo para quem não me conhece eu sou o deputado Jean Freire sou médico servidor na área de saúde sempre repito para vocês entenderem quem está falando servidor na área de saúde desde os 14 anos como porteiro do hospital atendente de enfermagem então também tem o meu corém inclusive peguei uma cópia há pouco tempo atrás e hoje sou médico e estou como deputado estadual defendo de maneira incondicional vocês servidores da saúde antes que eu porque eu vou ter que tomar uma decisão e agora alguém pode interpretar de maneira diferente então é importante você saber quem está falando de que lado eu estou mas diferente do governo que não cumpre aquilo que fala não cumpriu conosco não cumpriu com nós deputados eu vou fazer cumprir agora um regimento eu sei que alguém pode ficar chateado mas eu vou fazer cumprir aqui agora e vocês me entendam que nós vamos agir diferente porque eles agem e não é isso que vai diminuir a nossa luta chegou até a minha aqui agora e eu que estou presidindo eu tenho que tomar essa posição deliberação da mesa número 2818 altera a deliberação da mesa número 2647 25 de julho 2016 em que dispõe sobre a fixação exibição e a fixação de material para manifestação e eventos reuniões do ano da assembleia legislativa uma deliberação que foi tomada pela mesa diretora que proíba a fixação de cartazes então isso não vai diminuir a nossa luta não vai diminuir a luta de vocês não são cartazes que vai retirada de cartazes que vai fazer vocês arredar o pé e arredar a nossa luta então eu pediria eu nem estou vendo os cartazes eu pediria ao pessoal da assembleia que retirasse ou vocês mesmos fica até mais bonito que sejam vocês mesmos que retira os cartazes que está aqui à frente por gentileza antes antes de convidar as pessoas para fazer uso da fala eu cheguei aqui e eu que eu que abri essa reunião no início e como sou líder da minoria líder da oposição tive que ficar o tempo inteiro no plenário daqui a pouco tempo voltar para lá porque nós estamos em processo de obstrução será que tem a ver algo aquilo que nós estamos fazendo processo de obstrução com o que está acontecendo aqui será que tem né quando se fala processo de obstrução dos trabalhos da casa as pessoas podem interpretar assim nossa mas o deputado está obstruindo não está trabalhando está obstruindo os trabalhos da casa não é o momento que nós mais trabalhamos é o momento que o deputado querendo ou não querendo ele é obrigado a ficar mais aqui os de governo para tentar fazer com que os projetos malvados o saco de maldade se efetue e nós aqui obstruindo então quando nós estamos obstruindo você que está aqui você que está nos assistindo em casa tenha certeza absoluta quando nós do bloco democracia e luta vamos para a obstrução é para defender você é para defender o bem público é para defender o dinheiro público os recursos públicos é para defender a saúde a educação as estradas a agricultura familiar vocês tenham certeza disso se for preciso a gente fica aqui várias noites quantas horas for necessário a gente não arreda o pé se nós já viemos aqui no nosso dia a dia e o nosso bloco sempre está aqui nesse momento a gente fica mais firme ainda tá então eu antes de passar a presidência aqui para o deputado professor Cleito eu já vou aproveitar e fazer essa minha fala o que que tem a ver essa audiência o que que tem a ver tudo que vocês estão vivendo que a saúde vive no nosso estado que uma pessoa que está lá na ponta tanto o servidor como o paciente vive o que que isso tem a ver se algum deputado já não fez essa fala aqui mas se fez eu vou repetir porque vale a pena repetir para vocês para que vocês dialoguem com as pessoas e fale lá quem tem o seu carro a sua moto aqui ou se não tem o vizinho tem vocês conhecem alguém que tem um carro e paga com dificuldade o IPVA desse carro sofre para pagar né trabalha as vezes tem que quem está na enfermagem que dá um plantão aqui a gente sabe e compreende o ideal era que as pessoas tivessem só um trabalho o ideal era esse que vocês dedicassem cada um ao seu hospital o ideal era esse mas a enfermagem principalmente e principalmente com todo respeito aos colegas homens que estão aqui principalmente as mulheres fazem plantão em um hospital em outro para complementar o salário as vezes no terceiro as vezes é cuidadora cuidador porque que eu disse principalmente as mulheres porque muitas e muitas vezes elas que mais fazem isso chega em casa e ainda vai para os cuidados da casa então é jornada dupla tripla é quadruplicada que vocês têm e eu fico me perguntando se quem está no comando do governo não tem coração não tem sentimento porque para favorecer o Salim Matar que é aquele que ele disse né professor Cleito que presta um serviço voluntariamente é tão bom de coração presta um serviço voluntário ao governo do estado né é tem que ser como professor Cleito tem que beatificar esse que é tão bom tão generoso né não ganha nada por isso não ganha sem um salário por fazer isso olha minha gente precisa olha o benefício que esse homem se esse projeto passar do jeito que mandou para essa casa olha o benefício que esse homem sozinho que doou que doou para a campanha do Zema foi um dos principais doadores para a campanha do Zema olha o benefício que esse homem vai ganhar é uma maneira de repor o que ele gastou lá o Zema que fala mal dos benefícios sociais mas benefício para os dele para os ricos para os milionários pode isso tem tudo a ver com o que vocês estão discutindo porque quando falam em aumentar salário ah não tem dinheiro para isso fazer estrada não tem dinheiro para isso benefício para os que mais precisam não tem dinheiro para isso mais dinheiro para quem não precisa tem olha gente eu torço para que um dia a gente tenha igualdade mas eu não gosto muito dessa palavra não eu prefiro equidade dar mais a quem tem menos a equidade do governador o governador faz o oposto ele não gosta muito de ler né parece ele chegou lá em Divinópolis perguntou quem era Adélia Prado ele não gosta muito de ler mas parece que ele lê o oposto o contrário de cabeça para baixo a equidade dele é o oposto é o oposto equidade dele é dar mais para quem tem mais é favorecer ainda mais quem tem mais olha para ele 300% um servidor que chega um minuto atrasado desconta uma hora ele inverte 59 minutos um minuto desconta uma hora e os minutos a mais que o trabalhador chega eu falava na reunião com o governo olha ninguém da enfermagem pode até bater o cartão sete horas se o plantão começa sete mas não chega sete não chega seis e vinte seis e trinta vai correr eleito vai passar ali depois na hora de sair eles querem que vai correndo bater o cartão mas tem que voltar para passar o plantão às vezes está numa situação de emergência não pode parar porque não é assim a gente que é da saúde a gente sabe que não é assim não precisa nem não ser da área ser da área da saúde para saber mas a gente sabe que não toca assim assédio assédio moral né que é também um tema principal dessa audiência pública a gente a gente está debatendo isso na saúde na FEMIG mas olha gente tem tudo quanto é lugar uma servidora agora da polícia civil suicidou por causa disso e deixou a prova por causa disso a segurança pública a saúde a educação os servidores estão adoecendo e principalmente aqueles que cuidam dos outros estão precisando de cuidado senhor governador então pare de virar os olhos pare de mirar o dinheiro público para os seus amigos pare e com todo respeito aqui gente eu peço a compreensão de vocês mas me incomoda muito quando eu vejo um representante do governo aqui me incomoda eu não tenho medo de falar isso não me acovardo de falar isso quando eu vejo um representante de governo e às vezes alguns de vocês ficam mais alterados e perguntam e pressionam mais sabe o que me incomoda? porque não era eles que tinham que estar aqui não quem tinha que estar aqui eram outros eram outros com todo respeito a vocês mas não eram vocês quem tem que dar essa resposta é outros então eu tenho todo cuidado em pedir sempre às pessoas não vamos agir com os servidores que vêm aqui como eles agem com vocês não vamos fazer isso vamos sempre ter esse cuidado vamos sempre ter esse cuidado e olha que quem fala aqui é um deputado de oposição que não mede esforços para defender quem mais precisa então durante todo o tempo vamos ter esse cuidado para mostrar para eles como se deve tratar o servidor coisa que eles não sabem coisa que eles não sabem como a deputada Bela falou aqui estava presente eu, a Bela e o Leleco fizemos um compromisso assinaram uma ata fizeram um compromisso de estar conosco aqui na segunda-feira olhamos o melhorado trocamos agenda eles vieram? eles estiveram aqui? pelo que eu saiba não não vieram não dialogaram então que respeito tem com o servidor esses mesmos que concordam em um assédio moral aliás eu quero aqui também chegou até a nós denúncia eu não sei se já foi falado aqui chegou até a nós denúncia que nós temos também assédio moral na Funed com os servidores da Funed não sei se já foi falado aqui essa instituição importantíssima que produz medicamentos que salva vida que tem servidores históricos mas querem não só eles fecha bem gente eles não se contentem em destruir as instituições eles querem destruir os servidores o que estão fazendo com os servidores da Minas Caixa é vergonhoso Minas Caixa eles já destruíram já acabou não foi esse governo foi outros mas já acabou mas quando ele sabe que ainda existe ainda ou um filho ou uma filha que precisa do benefício da sua mãe do seu pai do benefício não do direito adquirido da sua mãe do seu pai eles querem destruir então é assim com a Funed também eles querem acabar com a Funed mas eles precisam acabar com quem mais defende a Funed com quem mais ama a Funed o servidor o servidor para eles destruir o serviço público eles precisam destruir o servidor então eles querem mostrar para a opinião pública que vocês não fazem o seu trabalho direito eles querem mostrar eles querem fazer eles vão fantasiar isso agora cada um aqui tem um papel de sair daqui e mostrar para a opinião pública quem é que não cumpre com a sua palavra cada um tem esse papel enquanto eles concordam e não fazem nada para fazer um movimento contra o assédio moral eles mandam para cá projetos imorais ao mesmo tempo que eles convivem tão bem com o assédio moral para cá eles mandam as imoralidades que colabora e ajuda para destruir o serviço público então eu quero aqui deixar não simplesmente falar é tão fácil falar vocês tem a minha solidariedade vocês tem a minha luta a minha luta deputado Betão não pôde estar aqui presente aqui hoje há exatamente um ano atrás eu estava internado com problema de coluna hernia de disco a gente que é da saúde sabe que isso limita a gente é um deputado aguerrido que está aqui nessa frente aliás nós temos muitos e muitas aqui nessa batalha quero também aqui justificar a ausência já foi falada aqui que ela não ia poder participar nem de maneira remota da deputada Ana Pimentel a Aninha que é médica defensora do SUS dos servidores das servidoras porque ela perdeu a querida avó que ajudou tanto a cuidar dela e ela hoje não pôde estar aqui com vocês e nem participar de maneira remota um beijo no coração de vocês como eu não sou golpista eu devolvo a presidência ao professor Cleito mas se o senhor desse um golpe em mim eu não ia ficar chateado só pode vamos agora para aquelas pessoas que fizeram a inscrição e aí vou pedir que ao usarem esse microfone mesmo eu citando aqui que digam o nome e de onde vieram a Denise Denise de Paula que é assessora da deputada Macaé representando vou dar três minutos para cada obrigado Denise vai lá boa tarde professor Cleito boa tarde deputado estadual Jean deputada Bela e eu cumprimento essa mesa eu cumprimento todo esse auditório aqui que é os trabalhadores da FEMIG é professor eu estou aqui representando também o mandato da deputada Macaé e na oportunidade acho importante dizer que eu sou servidora da FEMIG aposentada aposentei em 2017 e levei comigo quatro processos administrativos já derrotei três e agora vou derrotar o quarto porque todos eles foi na defesa dos direitos dos trabalhadores enquanto eu era diretora de gestão de pessoas mas eu quero dizer aqui melhor ainda que a FEMIG não existe primeiro eu acho que a Fundação Hospitalar de Minas Gerais acho que é importante dizer isso porque tem outras pessoas que estão nos ouvindo não sabe o que que é esses trabalhadores na linha de frente os hospitais da FEMIG existem porque esses trabalhadores garantem a sua continuidade 24 horas sai um turno entra o turno diretor e diretoras são importantes são mas quem sustenta o atendimento e assistência hospitalar são os trabalhadores que lá trabalham 24 horas trocando seus plantões agora esse processo de punição de perseguição do governo Zema é um projeto mercantilista da saúde privatizante que quer mostrar a incompetência dos trabalhadores que não é que não são incompetentes para justificar a sua privatização a fundação hospitalar são 20 hospitais no estado de Minas Gerais com uma unidade administrativa e funciona com diretor ou sem diretor sem presidente com presidente com secretário ou sem secretário 37 anos eu vi isso presidente dessa audiência 37 anos eu vi isso e estou continuando ver com os meus colegas de trabalho que aqui estão portanto eu acho que a iniciativa do bloco democracia e luta é fundamental hoje sou funcionária sou assessora do mandato da deputada Macaé Varisso que é uma pessoa comprometida com a saúde é uma pessoa comprometida com o serviço público a educação além de professora ela também é assistente social tem um compromisso com a coisa pública com o sistema único de saúde então quero registrar aqui a deputada está em Brasília hoje fazendo uma agenda de reuniões tanto na educação como no Ministério da Saúde e eu acho que a gente tem que tirar aqui o monitoramento uma fiscalização sobre o recurso do governo federal para o pagamento dos profissionais de saúde que aqui foi feito o repasse e o governo vai enrolar e não vai cumprir o que foi previsto a outra coisa é a recomendação é a recomendação da Organização Internacional do Trabalho nas práticas de trabalho que a FEMIG não vem cumprindo a FEMIG não pode não pode cumprir ordens de trabalho por diretor por ações individuais e sim ter um código de conduta para poder executar as tarefas e reconhecimento quero dar aqui um grande abraço a todos os trabalhadores da FEMIG que no qual eu guardo comigo a experiência que eu vivi durante a minha trajetória de trabalho e acho que nós não temos que enxugar gelo Adolfo você é um companheiro de trabalho você não tinha que estar aqui quem tinha que estar aqui era o secretário ou o presidente da FEMIG está certo? há quem há quem há quem sustenta o projeto privatizante do governo Zema secretário de saúde presidente da FEMIG que não conhece a instituição quem tem cuidado da saúde é quem conhece a saúde quem é profissional da saúde não é administrador então encerro aqui minha fala agradeço agradeço a oportunidade obrigado Denise estenda também nosso agradecimento a nossa querida companheira deputada Macaé que é é uma grande alegria e a deputada Macaé é um grande presente para a Assembleia Legislativa nessa vigésima legislatura eu que tenho a honra de ser presidente da deputada Macaé na Comissão de Cultura e sempre juntos também nas pautas da educação é Sumara Ribeiro assessora do deputado Betão também aqui com a sua participação é boa tarde companheiros e companheiras da mesa e principalmente aos companheiros e companheiras aqui do plenário eu quero saudar essa audiência a presença dos companheiros e companheiras da saúde porque está sendo de uma riqueza impressionante a gente tem que lembrar que essa audiência está sendo transmitida para toda Minas Gerais e é importante que a gente faz um setor da população entender o que está acontecendo com a saúde pública de Minas Gerais porque o nosso o nosso não né o governador porque eu não ajudei a elegê-lo e não concordo com a sua política está fazendo uma política nesse estado que vem desde o golpe como falou o professor Cleito no início dos seus trabalhos desde a história do Temer da ponte para o futuro lembra da história da ponte para o futuro é a ponte para o futuro para a desgraça da classe trabalhadora para o conjunto dos trabalhadores desse país e a alegria a ponte do futuro para os grandes investimentos privados para os banqueiros porque é isso que eles estão fazendo eles estão pegando dinheiro público arrecadado do trabalhador de toda a sociedade e pagando e dando dinheiro para a iniciativa privada e para os setores de banqueiros e investidores internacionais nacionais é isso que eles querem fazer fica fácil né gente arrecada tira do nosso bolso tudo aquilo que a gente paga de imposto e dá para eles lá né para fazer coisas do tipo como está fazendo com a localiza e outras organizações sociais tudo isso todas as privatizações vem no sentido do tal do estado mínimo que é para destruir o serviço público em todo o país e o Zema é signatário dessa política este que é o nosso problema aqui então e ele ataca os servidores da saúde em todas as áreas da saúde tem perseguição na educação que a gente sabe que tem a mesma política de perseguição na educação e em quase todos os setores do serviço público ele faz a mesma política porque a política é diminuir o investimento público ele não quer saber de fazer investimento público ele quer dar dinheiro para a iniciativa privada então esse é o problema que a gente está enfrentando e na minha opinião quanto mais unidade da classe trabalhadora se conseguir construir contra essa política mais a gente vai conseguir impedir que esse processo de perseguição e de destruição do serviço público avance eles fazem tudo o que eles estão fazendo porque eles estão se sentindo livre, leve e solto para atacar a classe trabalhadora e começou com a reforma da reforma trabalhista a contra-reforma trabalhista é um ponto de apoio para eles fazerem tudo o que estão fazendo então gente nós temos muita luta para frente a primeira luta é ganhar ganhar tudo aquilo que está sendo pedido solicitado reivindicado com a greve da FEMIG mas nós temos um longo caminho a trilhar e esse longo caminho vai ter o apoio os companheiros vão poder com o apoio de deputados aqui do bloco democracia e luta do deputado Betão da Macaé do professor Cleiton do doutor Jean da Bela e todos esses que passaram por aqui mostrando o seu compromisso então eu quero saudar principalmente a luta e a força e a dignidade dos trabalhadores que estão nessa batalha defendendo o serviço público o SUS e o atendimento com dignidade da população obrigado obrigada sumar me lembro muito bem quando surgiu a tal ponte para o futuro que na época quando eu li eu falei assim mas isso aqui é uma pinguela para o passado é assim que deveria chamar mas é muito bem a forma que você explicitou e de forma bem sucinta tudo que está acontecendo lembrei da questão do Banco Mundial não sei se vocês vão recordar na ponte para o futuro tinha um parágrafo que dizia que naquele momento o país estava pagando a sua conta pelas conquistas sociais concedidas pela constituição de 88 e precisávamos rever isso aí de repente a gente entra nesse conjunto de reformas começar pela reforma trabalhista depois a reforma antes a reforma até do ensino médio que está no bojo dessa questão para se criar um conjunto de pessoas formadas para serem mão de obra barata que nós discutimos exaustivamente aqui obrigado pela contribuição convido para as suas considerações Marcos Antônio da Silva do Hospital João 23 com a palavra Marcos três minutos pessoal é sempre bom lembrar quanto Marcos vai se deslocando nós estamos no mês de junho e é chamado de junho laranja é porque junho laranja porque é o mês dedicado a conscientização da luta pelos queimados no Brasil e o João 23 é essa referência obrigado pela presença Marcos três minutos obrigado deputado colegas de trabalho professores meu nome é Marcos trabalho no Hospital João 23 há 33 anos vou fazer 34 agora em março no ano que vem o senhor Adolfo grande colega sindicalista no passado que eu fui diretor do Sindicato de Saúde fui diretor da Central Único dos Trabalhadores também a qual Adolfo ele também participou com a gente de vários movimentos ele e a senhora Regina Chinchila o senhor Sávio e outros e a gente sempre teve uma luta dentro da FEMIGA em defesa dos trabalhadores em defesa dos usuários o qual nós até hoje defendemos e lamentávelmente senhor Adolfo o professor disse aí foi fechado o hospital Galva Veloso fechado ninguém falou nisso ninguém tocou no assunto e aí deputado com todo respeito a vossa excelência a esta casa que se discute muito a democracia que é o local de democracia qual o resultado que deu essa casa quando a FEMIGA fechou o hospital Galva Veloso qual o resultado que deu quando lá dentro do João de Trejo falta medicamento o trabalho atendia tem colega de trabalho que trabalha falta medicamento básico para estar atendendo os pacientes eu gostaria deputado de fazer um convite igual a colega colocou aqui que vocês deputados ao montar essa comissão fossem fazer uma visita pessoalmente a nós lá para vocês verem a realidade isso que é o importante vocês verem de perto o que nós passamos lá porque não adianta nada a gente vir aqui falar, 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 falar e fica por isso mesmo e eu há vários anos a Neuza colega também sindicalista sabe disso há vários anos nós vem nessa casa em audiências públicas falamos, falamos, falamos entra no ouvido aqui sai no outro sabe por quê? porque nós temos pessoas aqui dentro que é subordinada ao senhor Zema e desmanda aqui dentro infelizmente o papel dos parlamentares que é fiscalizar o executivo nós temos o executivo que não tem responsabilidade com o serviço público o legislativo a maioria também não tem o judiciário a corrupção é muito grande porque eles têm poderes qualquer um de nós é igual a igreja católica a igreja católica ela simplesmente aproveitava do momento para aglutinar pessoas para trazer com todo o respeito a Deus porque eu sou católico mas infelizmente aconteceu isso e hoje as religiões nos áreas das religiões para trazer pessoas humildes que não tinham nenhum conhecimento para pegar e converter-se para pegar coisa como acontece hoje com todas as religiões para concluir eu gostaria de novamente pedir que ao invés de vocês fazer uma comissão para nos receberem que vocês fossem nas unidades tirassem um dia visitam uma unidade todas elas tem auditório pode fazer essas reuniões lá no auditório das unidades vai ter a presença de todos os trabalhadores de todas as classes para que vocês vejam a realidade dos trabalhadores da área de saúde e da área da educação também como está acabando com a segurança pública o senhor sabe disso também a polícia civil hoje praticamente já perdeu o DETRAN já perdeu parte da coisa lá no João já fechou não tem mais o DAV então assim lá vai acabando com tudo e nós aí concluir mesmo e nós lamentávelmente nós temos culpa eu não vou que coisa só vocês nós também estamos culpados sabe por quê? porque quem elege os parlamentares somos nós e lamentávelmente eles chegam com histórias na época da eleição falando isso e isso chega na hora da eleição todo mundo vai lá e vota e pronto coloca o cara lá chega aqui acabou então é isso aí eu agradeço muito a oportunidade e gostaria que os senhores fossem lá na unidade que eu trabalho que é um grande hospital de queimadura referência em queimaduras e traumatologia praticamente do estado e da América Latina que vocês fossem lá para ver a nossa realidade de trabalho lá dentro do hospital João XXIII um abraço para todos muito obrigado só coisa aqui deputado porque assim eu trabalhei essa noite e eu estou com um problema nas vistas e aí eu estou com meio pouca dificuldade para enxergar aí eu peço desculpa às vezes as pessoas me veem é porque eu larguei esse vício e estou com um problema nas vistas pegou a infecção chama UVL UV-IT põe o óculos então que melhora um pouco o óculos aqui o óculos aqui não adianta não é igual o capacete o Marcos se eu pedir aqui eu tenho certeza que o pessoal da minha assessoria vai conseguir levantar nos últimos quatro anos quantas visitas eu fiz ao Eduardo de Menezes ao Alberto Cavalcante a Júlia Kubitschek ao Galba principalmente o Galba eu com muita tranquilidade e com a minha consciência limpíssima nós estivemos no auditório do Galba várias vezes inclusive eu contratei na época uma agência de publicidade para que reconstruísse a história do Galba Veloso para que o mineiro tivesse consciência do que que ele representa na história clínica de pessoas com problemas psiquiátricos no Brasil não é Minas Gerais porque o Galba Veloso ele surge no momento em que nós saímos daquela dependência dos manicômios e os fármacos eles começam a dar certo só que ao mesmo tempo precisávamos de um espaço hospitalar para que a pessoa tivesse ali um tratamento de curto médio período e o Galba se tornou referência de atendimento psiquiátrico para o país inclusive recebendo de todos os estados brasileiros estudantes de medicina que queriam se formar em psiquiatria quando se ventilou a possibilidade do Galba a possibilidade de fechamento do Galba Veloso dentro do Galba eu conversava com alguns médicos e falava para eles de um sonho que a gente tinha aqui eu naquele momento como coordenador da frente parlamentar de combate ao suicídio a auto mutilação e a depressão vou usar aqui a sua fala que fez uma relação com a igreja católica para fazer uma pergunta para você e para quem está aqui hoje você sabe o que mais mata no mundo três coisas não errou não a fome você errou tenta de novo vai não vai lá estou te dando oportunidade você errou a primeira você errou a segunda não não é rápido vamos ser direto aqui porque tem mais gente para falar o que mais mata no mundo depressão também errou o que mais mata no planeta hoje chama suicídio a cada três minutos uma pessoa morre por essa questão no planeta antes era um problema de hemisfério norte esse problema chegou aqui quando eu discutia isso com os médicos do Galba e com os servidores uma psiquiatra do Galba falou para mim se professor Cleide e não é que a gente tem um estudo aqui no Galba para transformar esse hospital no centro de referência do Brasil para atender pessoas que tem a propensão ao suicídio veja só nós estamos falando de um projeto naquele momento para não só consolidar o Galba como referência psiquiátrica mas para aumentar o escopo quando eu falo da relação com a igreja porque hoje se alguém chegar para o Marcos se alguém chegar para todo mundo aqui e falar assim olha eu estou com um sentimento suicida sabe o que a gente faz a gente fala vai procurar ali a igreja o pastor o padre um grupo de oração um grupo para te ajudar espiritualmente porque nós não temos referência na área da saúde sabe o que que nós fizemos fomos lá para a cidade administrativa chamamos na época o então secretário de saúde doutor Carlos apresentamos esse projeto para ele e eu me lembro de olhar nos olhos dele e dizer assim doutor o senhor está com o carro da história passando na sua frente o senhor tem a oportunidade de mudar a história da saúde pública nesse país combatendo na raiz um mal que assola a nossa sociedade principalmente os nossos jovens seu Marcos infelizmente poder da caneta não está aqui na Assembleia Legislativa infelizmente então com todo respeito ao senhor e a sua história mas a gente tem que colocar os pingos nos is tudo que nós estamos enfrentando não passa por essa casa inclusive o dia daquele projeto que impediria a transferência da FEMIG para as OS sabe quantos servidores da FEMIG estavam aqui na porta para protestar? quatro não por culpa dos servidores porque eles foram proibidos de vir aqui e não foi nenhum deputado que proibiu eu concordo com o senhor que essa casa legislativa tem as suas falhas entretanto existem deputados e deputadas aqui comprometidos com a causa de vocês então nós precisamos colocar a culpa em quem tem culpa e a culpa hoje se encontra eu digo 100% no poder executivo mas obrigado pela sua contribuição Priscila Helena Campolina Santos representando aqui o hospital Alberto Cavalcante obrigado Priscila três minutos para a sua fala eu eu tive na reunião com a Luísa da CEPLAG e falei que com certeza a nossa greve não é por causa de um dia a mais trabalhado né gente na verdade essa reunião aqui foram faladas várias vezes como que aqui está ligado com qualquer outra coisa do plenário mas faz todo sentido ser sobre o assédio moral na verdade essa resolução não é a respeito de cargo horário é a respeito de um assédio moral documentado e assinado pelo governo a verdade é essa a hora que sua chefia chega lá e fala com você que você vai pagar plantão que você vai perdendo seu salário que você não pode sair para a greve quem é você para sair para a greve isso tudo ela está sendo respaldada pelo governo que solta uma resolução que a partir de amanhã você começa a fazer um plantão a mais e que isso é engessado você não pode mudar o jeito de fazer os seus plantões de cumprir a sua carga horária você não pode cumprir o dever lembrando que o dever de atender o paciente que está passando mal não é só pela nossa humanidade por nosso dever como pessoa não nós fizemos um juramento né todos nós que somos da área da saúde fizemos juramento que é de não deixar o paciente ali amíngua então é muito além do que apenas ir lá bater o dedo né claramente nenhuma das secretarias do nosso governo a não ser da saúde que inclusive o Fábio foi diretor de um dos nossos hospitais tem conhecimento a respeito da área da saúde todo mundo é administrativo e se restringe a isso né acha que é só lidar com papel esquece que em cima de uma cama tá alguém que vai morrer né eu vou lá e assino um tanto de papel não tem problema não não tem não mas você que tá deitado em cima da cama pra morrer tá tudo certo outra coisa é lança-se uma campanha a respeito a respeito do assédio moral que linda campanha que linda campanha alguém aqui tá vendo isso ser feito dentro do hospital gente na prática pois é aí fica a população escutando que a gente é preguiçoso não quer trabalhar quer ficar de greve ah que lindo hein a gente quer ficar de greve sim sabe por quê porque eu exijo respeito eu exijo que a FEMIC tenha o mínimo de respeito por nós não parece na hora que a gente lê o estatuto do servidor e vê a realidade que a gente passa dentro do hospital não parece que a gente tá lendo uma coisa que é a respeito da gente né na hora que nós falamos de outros servidores de outras áreas a gente não fala porque a gente quer aquele serviço não é isso a gente quer aquele respeito porque aquele servidor provavelmente ele tem o direito dele aceito usado sendo respeitado né na verdade o que a gente tem é uma falta de respeito e um assédio moral passado por escrito assinado publicado e em via de ser uma lei quem é o governador pra fazer lei gente né o governador não faz lei ele simplesmente quer mudar através de portaria então me desculpe a respeito dessa dessa campanha de assédio moral que pra mim nada mais é pra inglês ver tá é ela não existe porque ela não é real porque ela não faz com que a gente não seja assediado ao mesmo tempo que ele lança campanha ele lança uma resolução assediando a todos nós né então a população precisa saber o que que é passado a respeito da gente né da falta de respeito que o governador trata a nós trabalhadores da mesma forma que muita gente reclama aí nas empresas na CLT de assédio saibam o serviço público também tem muito assédio e o pior é que as vezes ele vem em forma de portaria é essa a verdade resoluções muito obrigado obrigado Mariana a Priscila né obrigado Priscila é quero chamar para suas considerações a Maria Lúcia do Sint Saúde também sempre presente aqui na luta pelos trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG três minutos Mariana primeiro eu queria agradecer aos deputados que estão aí na luta né em defesa dos trabalhadores da saúde mas eu queria Adolfo fazer duas denúncias aqui denúncias sérias e gostaria que você levasse isso para a presidente da FEMIG a primeira denúncia gente é contra uma coordenadora dos trabalhadores da limpeza do hospital João XX do complexo todo o pessoal da MGS é gravíssimo o que que está acontecendo com esses trabalhadores da limpeza tá tem uma senhora que é coordenadora que é servidora da FEMIG que fica assediando esses trabalhadores o tempo todo e a segunda denúncia Adolfo gostaria que você também registrasse é contra a diretora do hospital do Eduardo de Menezes essa senhora ela comete assédio o tempo inteiro com todos os trabalhadores do Eduardo de Menezes e que providência precisa urgentemente ser tomada tá e um outro recado é um recado que eu queria dar para o senhor Zema eu trouxe isso aqui isso aqui é fruto do trabalho das mães junto comigo lá do hospital João Paulo II essas mães elas acompanham seus filhos no cuidado paliativo então eu gostaria muito que o Zema disse isso aqui por favor coleguinha são olha o que que é isso aqui são as mãos que salvam vidas aqui tem médico aqui tem técnico de enfermagem aqui tem o pessoal da limpeza aqui está representado por todos nós todos nós estamos aqui por favor vira para essa câmera aqui para todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais que vejam são as mãos que salvam vidas neste estado então Zema respeite esses trabalhadores respeite essas mãos é isso obrigado Maria Lúcia convido Keila Félix que é auxiliar administrativo da FEMIG do hospital Júlia Kubitschek três minutos bem gente boa tarde a todos eu trabalho já no hospital Júlia Kubitschek já nove anos e meio e eu quero começar essa minha fala dizendo o seguinte que na lei 8080 que rege o SUS lá não tem nenhum artigo falando que a saúde tem que dar lucro para alguém ou para alguma instituição a saúde tem que ser de qualidade para toda a população brasileira e essas OS elas vêm para trazer lucro para alguém essa pessoa que vai ser dona da OS então e eu gostaria de alertar todos aqui que o Zema não conseguiu fazer com que as OS entrassem ainda no hospital mas ele está paccionando a entrada das OS nos hospitais no Júlio Kubitschek a engenharia clínica já é privatizada o laboratório está sendo privatizado o atendimento médico está sendo privatizado porque ele está engessando as contratações não tem concurso engessa as contratações e entra com o médico em consórcios que não tem vínculo com a instituição chega caiu de paraquedas dentro de um CTI por exemplo que é onde eu trabalho não conhece o paciente e chega para lá para ir dar um plantão e está entrando paccionando dividindo o hospital em partes para privatizar mesmo sem a entrada das OS então e junto com essas resoluções que colocam um trabalhador contra outro as resoluções vêm para sucatear mais ainda o trabalho dentro da saúde e que prejudica cada vez o atendimento na ponta que é da população que merece um atendimento de qualidade no SUS então é isso que eu gostaria de alertar que a OS está entrando sim paccionada dentro das unidades é isso que a gente tem que ficar alerta e lutar contra obrigado Keila obrigado pela contribuição sua fala está registrada aqui nessa audiência depois é bom lembrar que toda essa audiência está devidamente gravada quem não assistiu vocês podem depois compartilhar pelo YouTube com mais servidores para que eles tenham conhecimento de todas essas falas tão importantes aqui Cláudia Caetano não entendi aqui o segundo Criscolo bonito hein Criscolo qual que é a instituição pode falar no microfone Agamal Agamal muito bem hospital Maria Melherin é fala aí traduza tá bom a gente conhece como Agamal mas para quem está nos assistindo hospital hospital Maria Melherin Cláudia Criscolo se Criscolo é o que italiana muito bem então nós vamos ter uma italiana falando agora quem dera três minutos boa tarde meu nome é Cláudia eu sou técnica em enfermagem do hospital Maria Melherin e gostaria de pontuar um assunto que acredito que todos estão sabendo mas às vezes tem alguém que não saiba tivemos uma reunião e com a supervisora coordenadora e a gerente do setor elas falaram assim olha a partir do mês que vem vocês vão ter que ser diaristas todas nós somos plantonistas tem eu estou um pouco engripada tem 12 anos que eu trabalho neste setor como plantonista e elas falaram a partir do mês que vem que é julho vocês vão ser diaristas quem não quiser procure outro setor simplesmente assim então eu eu senti como um abuso né de uma hora para outra eu senti como um abuso a gente tem nossos compromissos tem pessoas que tem outros trabalhos né trabalha em outros locais eu por exemplo moro a 50 quilômetros aqui de BH então vim todo dia é muito cansativo eu prefiro ser plantonista então eu gostaria de deixar registrado aqui este fato para quem não está sabendo apesar que outras unidades estão acontecendo isto tá bom obrigado obrigado pela contribuição denúncia gravíssima vocês chegaram a gravar essa reunião tem alguma gravação não mas tem nessa questão de assédio moral e no que envolve a questão trabalhista está aqui a professora a própria questão das testemunhas que estavam ali já vale aqui principalmente para nós aqui na assembleia temos plena confiança na palavra de vocês mas é uma denúncia gravíssima essa fala ela afronta os princípios legais e básicos da administração pública vocês vão deixar de ser plantonistas para serem diaristas isso não tem nenhum amparo jurídico nenhum amparo legal isso é uma demonstração da mais espúria baixa suja forma de assédio moral que se teve até esse momento mas várias denúncias aqui mas essa ela é assustadora e aqui estou vendo o Adolfo anotando o tempo todo e tenho plena convicção pela história dele por ser um servidor de carreira por ter estado aí também muitas vezes no lugar de vocês que ele terá essa sensibilidade de levar tudo que está sendo relatado aqui à presidência da FEMIG e não sim claro calma 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 mas levar para a presidência da FEMIG a seriedade do que eles estão fazendo e de como que eles podem como que eles podem responder juridicamente acerca do que está sendo feito não sei se foi pedido aqui a nossa consultoria se não foi eu gostaria que as notas taquigráficas dessa audiência fossem encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais é o Ministério Público precisa ter conhecimento e não só ao Ministério Público também vou pedir também que seja encaminhada à Defensoria Pública do Estado é e nós não claro tudo aqui gente é caso de polícia não sem exagero sem exagero sem exagero mas eu quero deixar claro para vocês que da nossa parte não haverá impunidade isso não vai passar impunidade porque é muito sério é muito grave agora eu só queria dizer pessoal só um minutinho da atenção de vocês quando eu disse no começo dessa audiência que vocês não estão sós porque tem aqui um amparo da Assembleia é o amparo dos deputados mas a situação de vocês não é única o Marcos citou aqui a questão da educação outros também citaram desse assédio que existe na educação mas eu quero lembrar situações mais graves ainda que estão acontecendo anteontem na reunião aqui da Comissão de Constituição e Justiça estava presente ali na galeria alguns servidores servidores e servidores e familiares não sei se vocês estão acompanhando é bom situá-los até me permita aqui pessoal para que vocês tenham tenham a ciência e a noção do que que está acontecendo nesses tempos com vários servidores e servidoras de outros de outras autarquias de outras áreas da administração pública e do governo do estado mas estava aí o pessoal da Minas Caixa alguém está acompanhando a situação deles nós estamos falando de 366 eram 366 servidores agora são 363 porque 3 faleceram quando o fundo previdenciário é simplesmente esse fundo previdenciário foi incluído o dinheiro acabou e aí o discurso do governo do estado é que por se tratar de um fundo complementar não tinha a obrigação de colocar recursos para pagar a aposentadoria desses senhores e dessas senhoras que contribuíram a vida toda só que só que nós estamos falando de pessoas é entre 76 a 104 anos de idade e aí o governo do estado depois de uma pressão que nós fizemos eu fiz um projeto de lei o meu projeto era inconstitucional eu sei disso e era de propósito para provocar que o governo desse uma resposta a essas pessoas o governo manda um projeto trágico um projeto que determinava ou determina que essas pessoas elas tenham um valor é que é um um valor único de 4 mil reais por mês só que para vocês terem ideia nós temos uma senhora que contribuiu a vida toda que tem um salário de 14 mil só que ela gasta 22 mil por mês porque ela e o marido estão em home care e vocês que são da saúde sabem quanto custa isso aí quando nós saímos é o repórter da Itatiaia me abordou e depois começou a entrevistar essas pessoas e eu vi o momento em que ele não conseguia mais entrevistar essas pessoas porque ele desabou a chorar porque é cada história vocês não imaginam são pessoas que estão há 3 meses sem receber sabe o que que é uma senhora de 92 anos com um filho com síndrome de Down de 56 anos e que gasta com ele 7 mil por mês e que está 3 meses sem receber e ela disse para mim assim professor Cleito eu não tenho condições de pagar o meu aluguel e depois de ter a minha vida toda lutando para ser correta eu pela primeira vez tive o meu nome negativado e estou morando de favor na casa de uma amiga e ela desabou a chorar então não tem como ficar insensível a uma situação como essa aí a gente vê pela imprensa e depois acompanha também os bastidores do acontecimento de mais um suicídio na polícia civil de uma moça que enfrentou o que vocês estão enfrentando o assédio moral e sexual só que o problema não está naquele assediador lá da ponta está no assediador de cima porque é esse que nomeia e é esse que é conivente com os assediadores que estão espalhados como disse muito bem aqui a Priscila no serviço público que não é só nas instituições privadas que o assédio existe ou a possibilidade de se caçar a partir de uma opção remuneratória que foi feita em 2015 na época inclusive com a liderança da então secretária de estado hoje deputada Macaé Varis que colocou diretores e diretoras no seu devido lugar dentro do serviço público e aí de repente essas mulheres esses homens mais de 5 mil que deram a sua vida para a educação mineira com o risco de terem 70% do seu salário cortado como inativos e o que eu perguntava aqui quando me dirigi aos deputados vocês não tem pai eu me dirijo aos gestores hoje aqui do estado seja em qualquer área qual é a relação de empatia que estão tendo com os servidores públicos essas pessoas vocês não tem pai não tem mãe não tem filho não tem vô não tem vó não tem irmão não tem relação de compromisso com a vida humana com a dignidade da pessoa humana para compactuarem com esse projeto de destruição do estado e que passa por essas perseguições me desculpe aqui alongar mas é preciso que a gente coloque vocês a par do que está acontecendo quando eu disse repito vocês não estão sós existem pessoas em situação até pior hoje aqui que há três meses não sabem o que é receber o seu salário de aposentado e detalhe o projeto que veio aqui da Minas Caixa e aí a gente descobre que esse pessoal tem 124 milhões de precatórios para receber aí o projeto do governo diz assim que as pessoas que aderirem a essa nova proposta previdenciária terão que abrir mão de qualquer ação na justiça eu vou pedir a Neuza que faça suas considerações finais e aí nós vamos para a leitura dos requerimentos que são desdobramentos dessa audiência pública que nós já estamos aí quase no prazo de encerramento da reunião vamos lá Neuza professor Cleito eu gostaria até de solicitar e pedir licença para que eu ficasse de pé porque diante de tanta coisa que eu ouvi aqui e uma audiência pública em que os trabalhadores estão aqui desde as vamos dizer nove e meia da manhã né pessoal muitos aqui trabalharam inclusive à noite mas eu não poderia deixar aqui de dizer quando a companheira falou da limitação da superintendência eu compreendo mas nós não podemos nos esquecer o principal que está nesse governo aqui é um corregedor geral do estado corregedor geral do estado hoje ele é um servidor público federal para quem não sabe e hoje a corregedoria geral do estado é a lei suprema do estado sobrepõe inclusive ao próprio judiciário vamos falar a verdade porque que onde mesmo onde existe a defesa a defesa não é considerada nós temos professor Cleito hoje uma servidora que foi exonerada e chegou uma liminar para retornar servidora ao trabalho e a liminar teve que ser analisada pela FEMIG para saber se era para cumprir até onde eu saiba lei é para se cumprir não vai analisar se a determinação do governo do juiz é para ser cumprida então companheira porque que nós chamamos aqui a superintendência ele como servidor público se nós estaduais nós respondemos pelos nossos atos ele federal também ele responde pelo ato dele e ele tem que responder então o governo federal também tem que buscar providências quanto a isso e nós falando aqui Adolfo com todo o respeito a você que eu respeito todos os servidores independente do cargo que eles estejam hoje você ocupa um cargo de gestão mas veja bem Adolfo nós estamos aqui tratando assédio moral se eu fosse você eu entraria hoje com o processo de assédio moral contra a presidência da FEMIC que o maior assédio moral foi expor você aqui hoje diante de uma audiência pública sozinho com auditório lotado de trabalhadores em greve sem você Adolfo ter nenhum nenhum posicionamento e resposta para dar essa categoria isso é criminoso eu não estou te defendendo não não estou te defendendo agora vejam bem a situação de um servidor público do estado onde a gestão da FEMIC sabendo que existe uma audiência pública tratando de processos administrativos foi feito requerimento inclusive para o próprio secretário de estado tratando de assédio moral e ela manda para cá sem menosprezar seu cargo viu ele é gerente de segurança de saúde de trabalhador da FEMIC pessoal eu estou errado não gerência de segurança de saúde de trabalhador eu vou tratar da saúde do trabalhador aqui tem um grupo em greve os trabalhadores que estão aqui hoje esses trabalhadores estão em greve se o governo do estado não quer reconhecer a greve não quer reconhecer a luta do trabalhador ele no mínimo ele os respeite porque quando manda para uma audiência pública um trabalhador ele está como gestor mas ele é trabalhador ele não tem poder nenhum de decisão eu recebo aqui então a informação de que não sei quem lá na presidência está grávida ou a diretora mas nós com isso nós também engravidamos vocês não tiveram filhos e pariram e vocês não foram resolver a vida de vocês olha outra coisa que eu tenho que dizer que eu estou indignada para encerrar só porque você não vai encerrar a reunião antes da leitura dos requerimentos olha aqui pessoal a Luísa Barreto que não quer negociar com vocês Luísa Barreto ela esteve lá na cidade de Talim na Estônia para quem não sabe onde é a Estônia viu gente fica no leste europeu eu sei onde fica porque eu adoro filme de guerra mundial então eu sei onde fica a Estônia mas sabe qual que foi a grande missão da Luísa Barreto que não tem tempo para negociar com o grevista a missão é a missão do governo digital é a grande missão da secretária de planejamento e gestão e olha eu vou dizer para vocês aqui uma coisa a indignação perpassou de todos os limites aqui hoje todos viu Jean todos eu tenho 41 anos de profissão da enfermagem 41 anos comecei como atendente também lá na época só não vou falar quantos anos eu tenho agora eu vou dizer para vocês aqui uma coisa ficamos curiosos vai morrer na curiosidade olha eu vou dizer aqui uma coisa para vocês hoje Jean nós temos um compromisso é a responsabilização do bloco aqui dessa casa a responsabilidade que eu acho que tem que ter com essa categoria que é a saúde do estado de Minas Gerais que é a fundação e a saúde do estado também a responsabilização das centrais sindicais que tem que abraçar esse movimento todas as centrais e também os movimentos sociais porque hoje existe uma uma multa em curso alguém vai ter que assumir isso que eu vou dizer para vocês uma coisa não é suspender resolução não nós temos muito mais em jogo é revogar ou é revogar ou ninguém volta ou é revogar ou ninguém volta não é governo não é governo não é justiça não é governador que vai dizer quando vai voltar eu estou indo para o pau estou indo para o pau mas é todo mundo na rua entre em casa não aceitem não aceitem porque chega professor do governo desse estado dizer como nós vamos fazer nós não somos importantes aqui não nós somos os maiores do mundo você sabe por que? o mundo nos aplaudiu é o mundo eu não sou boa eu sou melhor e como melhor me respeite estou indo para o pau com vocês mas é para quem tem coragem porque agora é nós ou o SEMA ou refoga ou não volta sem poder obrigado 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 fazer a leitura dos requerimentos lembrando que todos são desdobramentos dessa audiência são requerimentos assinados pelo deputado Betão pela deputada Bela Gonçalves pela deputada Macaê Varisto pelo deputado professor Cleito pelo deputado doutor Jean Freire que serão devidamente aprovados na próxima reunião ordinária dessa comissão então preste atenção porque todos eles foram construídos graças a participação dos senhores e das senhoras os deputados e deputadas que subscrevem requerem nos termos do artigo 103.3D do regimento interno que seja formulada a manifestação de repúdio a presidente da FEMIG e ao diretor do hospital João XXIII pelo impedimento do acesso do servidor Carlos Augusto Carvalho dirigente do Sindiproz às dependências do seu local de trabalho no hospital João XXIII o requerimento para que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e à Defensoria Pública de Minas Gerais o link da oitava reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social que teve por finalidade de debater as condições de trabalho dos servidores e terceirizados da FEMIG a consultoria veio dizer que pelo fato de nós estarmos com poucos servidores em cada comissão o link ele tem uma velocidade maior do que as notas taquigráficas e ele tem o mesmo objetivo que às vezes então nós precisamos aqui de celeridade mas mesmo assim dois requerimentos aqui um requerimento que pede que as notas taquigráficas sejam enviadas tanto ao Ministério Público e à Defensoria Pública Requerimento para que seja encaminhada a Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedidos de informações convistas a esclarecer denúncias apresentadas na oitava reunião ordinária dessa comissão realizada neste dia 15 de 6 de 2023 sobre o impedimento do acesso aos dirigentes sindicais aos locais de trabalho dos servidores da FEMIG Requerimento dos deputados que já citei que seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas pedido de providência para assegurar o acesso às férias-prêmio aos servidores da FEMIG de acordo com o Decreto 48.173 de 2021 uma vez que este direito tem sido negado conforme denúncias apresentadas na reunião de hoje Requerimento para que seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais pedido de providências para que acompanhe as ordens técnicas administrativas e os processos administrativos expedidos contra os trabalhadores da FEMIG destaca-se que esses processos administrativos foram instaurados com o intuito de perseguir os trabalhadores e dirigentes sindicais que denunciaram os abusos e medidas autoritárias na Fundação Requerimento para que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte a Presidente da FEMIG também em Belo Horizonte informações sobre a metodologia e a execução de distribuição da gratificação de incentivo à eficientização do serviço de EFES discriminando individualmente os valores pagos aos colaboradores incluindo cargos comissionados e assessorias que prestam serviços para a Fundação no período de 2019 a maio de 2023 Requerimento para que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde a Presidente da FEMIG pedido de informações sobre o quantitativo de trabalhadores que foram transferidos para outras unidades hospitalares e administrativas de tal modo que a substituição se deu em permutas deixando as respectivas unidades de origem com cargos vagos Requer ainda que seja informado de maneira individualizada quais os servidores foram remanejados a motivação da substituição a unidade de origem e qual unidade atual em que o trabalhador se encontra lotado bem como se existem cargos vagos nesse processo e também o requerimento para que seja encaminhada a FEMIG pedido de providências para que seja construído um grupo de trabalho composto pela direção da FEMIG por representantes do SINH de Saúde do Ministério de Trabalho e Emprego da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social da Assembleia com o objetivo de acompanhar as denúncias de assédio moral contra os servidores da FEMIG Requerimento dos mesmos deputados para que seja encaminhada a CEPLAG e a FEMIG pedido de providências para revogação imediata das resoluções conjuntas CEPLAG e FEMIG 10688 10730 que tratam das jornadas de trabalho na fundação e último requerimento dos deputados Betão Macaé Varisso professor Cleito doutor Jean Bela Gonçalves para que seja encaminhada a presidência da FEMIG em Belo Horizonte pedido de informações sobre como se deu o processo de substituição dos técnicos da enfermagem por cuidadores idosos nas colônias de ex-ransenianos cuja administração e propriedade é da FEMIG essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos de seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos